Voltamos com mais gols dos campeonatos regionais pelo Brasil. A primeira rodada do campeonato carioca, Tássia Guanabara, em destaque. Mas antes, vamos aos gols do campeonato paranaense. Deu empate no clássico Atlético Colorado, 2 a 2. O Atlético saiu na frente, Augusto bate a falta na área, a defesa falha e Arlindo mergulha de cabeça. Atlético 1 a 0. Aladim bate o córner, todo mundo fica olhando. Menos Ditão, que empurra para o gol de cabeça, 1 a 1. Aladim de novo joga na área, Newton e Ditão, tabela onde cabeça e Newton acerta um belo e fortíssimo voleiro. Colorado 2, Atlético 1. No final, o empate do Atlético Paranaense. Celso recebe e cruza, Sérgio cabeceia, Joel Mendes rebate e Roldão completa. Colorado 2, Atlético 2. Em Maringá, decepção para a torcida do grande local, que ainda não venceu no primeiro turno. 1 a 1 com o Pinheiros. Pinheiros sai na frente, com esse bonito gol de Cuca. Um bom chute no ângulo direito, depois de uma elegante matada no peixe. Pinheiros 1 a 0. O dono da casa, o Maringá, empata. Jogada de Ney na esquerda, Paulo César pega na direita. Depois que a bola atravessa toda a área e ninguém corta. Aí então, ele dá para Eloy, que ainda ajeita antes de marcar. Grêmio Maringá, 1 Pinheiros 1 para a carta final. Campeonato Pernambucano, vitória difícil do Santa Cruz sobre o Santo Amaro, vice-campeão da taça de bronze. O gol da vitória, Carlos Roberto bate a falta com tanta vontade, mas tanta vontade, que a bola fura a rede para a lívida da torcida do Santa Cruz. Final, Santa Cruz 1, Santo Amaro 0. Grande vitória do Ceará no Clássico Cearense. 2 a 0 no Fortaleza. No primeiro, Getúlio tocou para João Carlos, que deu um drible esquisito, mas acabou se entrando na medida para o toque final de Marciano, que mais uma vez provou ser um grande artilheiro. Ceará 1 a 0. O segundo do Ceará, Nicásio centrou da esquerda, Monteiro deu um leve toque e Ademir acertou um belo sítio de primeira. Final, Ceará 2, Fortaleza 0. Campeonato Baiano, vitória derrotou o Catuense 2 a 0. Na rodada que teve o jogo do Bahia com o Leônico, adiado por causa da chuva. O lançamento... O altivo falhou e o Wilson se livrou do goleiro antes de marcar. Vitória 1, Catuense 0. No segundo, Jairo, da Catuense, foi brincar e acabou perdendo a bola. Joel Zanata tocou para Silva, que chutou cruzado. A bola picou e enganou o goleiro de Nilson. Final, vitória 2, Catuense 0. Pela primeira rodada do primeiro turno do Campeonato Carioca, a Taça Guanabara, o Flamengo estreou vencendo o apertado, o Serrano 2 a 0. No primeiro gol, Nunes... Viu cruzado. Chiquinho travou e quando ia chutar, foi derrubado por Paulo Ramos. O juiz, é claro, deu tempo. Zico bateu e fez. Flamengo 1 a 0. No segundo tempo, Júnior bateu uma falta com perfeição e definiu o marcador. Flamengo 2, Serrano 0. No primeiro grande clássico do futebol carioca, grande vitória do América sobre o Vasco de Zagalo, 2 a 0. No primeiro gol, Alcir cruzou, da esquerda, Serrinho tentou cortar e a bola sobrou para Luizinho, um dos melhores do jogo. América 1, Vasco 0. No segundo, Luizinho brigou pela bola no meio de campo. Nelson Borges pegou a sobra e escapou desde o meio de campo também. Orlando tentou acompanhar, mas foi batido. Nelson Borges tocou então na saída de Mazaroff. Bebeza. Final, América 2, Vasco 0. Vitória por um voto de diferença na eleição que a equipe de esportes da Globo fez, o gol mais bonito do Fantástico. Davidson, da Austrália, perdeu para o gol de Milton, do Colorado. Esse voleiro elegante saiu com violência, sem defesa para o goleiro. De um total de nove votos, Milton ficou com cinco. Portanto, teve o seu gol escolhido como o gol mais bonito da rodada. A melhor seleção da Europa segue absoluta no grupo 1. Goleada da Alemanha na Finlândia, 4 a 0. Brilho rápido pela esquerda, faz a Alemanha 1 a 0. Os alemães jogando de verde, marcam mais um. O goleiro rebate a bomba de Breitler, mas Fischer aumenta na dividida com o deck. A Alemanha 2 a 0. O terceiro gol dos 4 a 0 na Finlândia. Do chute espirrado de Magath, sai o cruzamento para o mergulho de Kalk. Arrancada alemã pela esquerda e o cruzamento para Fischer, que confere de novo o final. Alemanha 4, Finlândia 0. Grupo 3, o 6 a 1 na Islândia, trevenciam a Tchecoslováquia a uma vaga. O primeiro da goleada, o tcheco Vizek, desviando a bola que ainda bate na trave. Panenka de pênalti, Tchecoslováquia 2, Islândia 0. No córner e na cabeçada de Dernes, a Islândia desconta, 2 a 1. Kozak, Panenka e a escapada de Neroda. Tchecoslováquia 3, Islândia 1. Kozak, estourando fácil o cruzamento na área, Tchecoslováquia 4 a 1. Kozak de novo, recebendo sozinho na cara do gol. Tchecoslováquia 5, Islândia 1. Kozak também quase fez a goleada, mas quem faz é Janenka. Final, Tchecoslováquia 6, Islândia 1. O primeiro joga no Mineirão e vence na primeira rodada. 3 a 0 na esportiva de Guaxupé. Edmar entra driblando, Roberto Lima cai e toca com a mão na bola. É pênalti. Edmar bate e faz, Cruzeiro 1 a 0. Carlinhos faz a tabela com Edmar. Vai no fundo e cruza. Edmar se antecipa e marca de cabeça. Depois vai dar beijinhos para a torcida. Cruzeiro 2 a 0. Melinho bate corner. Edmar cabeceia do outro lado. O Beck tira de cabeça, mas a bola bate no travessão e entra. Cruzeiro 3, Guaxupé 0. Pernambuco. No primeiro clássico do campeonato, o Náutico leva a melhor. 1 a 0 no esporte. O gol saiu de uma jogada ensaiada. Tão ensaiada que o zagueiro adversário entrou nela. Wilson foi cortar o passe de Luciano. Deu nos pés de Valdir Lima. País ficou na pior e Valdir decidiu o jogo. Náutico 1, esporte 0. Campeonato Cearense. Empate de 2 a 2 no clássico Fortaleza Ferroviário. Fortaleza saiu na frente. Mazola toca e Vilázio cruza. O Beck Lúcio, Sabiá, faz pose e joga a bola dentro do gol dele mesmo. 1 a 0 Fortaleza. O empate do Ferrinho. Meinha lança. Jangada entra livre e toca para Roberto completar. 1 a 1. Pinheirense lança. O juiz está em cima e não dá impedimento. Dedé corre com o juiz, dribla o goleiro e faz Fortaleza 2 a 1. E vai dançar de um jeito diferente. Mas o Ferrinho empata de novo. Baltazar domina e rola. Laércio acerta um belo chute no ângulo. 1 a 1. Campeonato Baiano. Bahia está a um passo no título do primeiro turno. 2 a 0 no vitória. Léo lança. Dario entra livre. O goleiro salva, mas Dario completa caindo. Bahia 1 a 0. No segundo, tabela de Senna e Léo. Senna completa, mas o goleiro cai esquisito antes da bola entrar. Bahia 2, vitória 0. Depois dos comerciais, mais gols pelo Brasil. Estamos de volta. A bola não para e os gols vão saindo. Agora o campeonato paranaense. Quinta derrota do Curitiba, que disputou seis partidas até agora. 1 a 0 para o Atlético Paranaense. No gol, toque inteligente de Almir para o Reserva Gilson, que ganhou na corrida do zagueiro Eduardo. E encobriu o Boliviano Jiménez. 1 a 0, Atlético e delírio da torcida rubro-negra Paranaense. Campeonato catarinense. O Havaí continua mal. Empatou de 1 a 1 com o Chapecoense. O Havaí faz 1 a 0. Marquinhos cruza, Bargas, cabeceia, deslocando o goleiro. Havaí 1 a 0. Júnior ganha a jogada. Recebe na frente, domina e bate forte, mesmo sem ângulo. É o empate. Havaí 1, Chapecoense 1. Campeonato carioca. O Botafogo ganha a primeira na Taça Guanabara. 3 a 1 no Madureira. Primeiro do Botafogo. Gaúcho e Ademir Lobo usaram a cabeça. Aloysio e Marcelo entraram livres. Foi Marcelo quem fez. Botafogo 1, Madureira 0. Não temos o segundo do Botafogo. Gol de Mendoza. E o Madureira descontou numa bobeada de rocha. A bola ficou com os olhos e demolidor. O chute saiu colocado. 2 a 1. Último da vitória. Edson joga na área. Os zagueiros se atrapalham. Mirandinha acerta no travessão. Na volta, gol de Mendoza. Botafogo 3, Madureira 1. Botafogo foi o único dos grandes do Rio a vencer hoje. O Flamengo, líder do campeonato, tropeça no Bangu. Diante de uma torcida revoltada com aumento no preço dos ingressos. 1 a 1. Júnior e Nunes tabelam desde a intermediária. E Nunes conclui dentro da área com um belo chute de perna esquerda. Um golaço que merecia ser comemorado com a torcida. Mas o juiz não gostou e deu cartão amarelo para o artilheiro Nunes. Flamengo 1 a 0. No segundo tempo, pressão do Bangu. Luizão pede a bola. Mirandinha lança. Luizão toca de cabeça para a entrada de Rubens Feijão. Que mesmo se atrapalhando todo, manda para o gol. Final Flamengo 1, Bangu 1. Campeonato Paulista em Zebrão em Campinas. O time da casa, o Guarani, levou a goleada do 15 de Jaú. 5 a 2. No primeiro gol do 15, Maricel só arrancou do meio de campo e ficou cruzado. No canto esquerdo, com muita categoria. 15 a 0. O gol do empate foi de Jorge Mendonça. Uma falta cobrada com muito talento. Veja de novo. Guarani 1, 15 de Jaú. O Guarani virou o jogo. Paulo Borges foi à linha de fundo e cruzou. Jorge Mendonça confirma a bobeada da defesa do 15. Guarani 2 a 1. A reação do 15 começa com esse golaço de Carlos Silva. Veja com que classe ele mandou a bola no ângulo direito de Silmar. 15 a 2. Guarani 2. 15 na frente. Geraldo recebe lançamento e cruza para a área. Aroni ainda para a bola com muita calma antes de fazer 15 a 3. Guarani 2. Guarani 2. Guarani 2. E para fechar a goleada, um gol maravilhoso. Nívio arrancou do meio campo, recebeu o goleiro Silmar adiantado e mandou no ângulo final. Guarani 2, 15 de Jaú 5. Verdadeiro passeio de bola. No clássico entre Corinthians e Santos prevaleceu o tabu. 2 a 0 Corinthians que não perde há 5 anos para o Santos. No primeiro gol, arrancado de Zenon que Joãozinho barra no peito. Pênalti. Quem bate? O doutor Sócrates, com muita tranquilidade. 1 a 0 Corinthians. E foi o doutor Sócrates quem armou a jogada do segundo. Márcio faz falta em Sócrates. E quem bate desta vez? Zenon. Um chute perfeito no ângulo. Corinthians, vice-líder do campeonato. 2, Santos que continua na liderança a 0. Nesse domingo de tantos gols bonitos, fica até difícil escolher o mais bonito de todos. Escolhemos o gol de Nunes no jogo Flamengo 1, Bambu 1. Não só pela perfeita tabela com o Júnior, mas principalmente pela bela conclusão. Dejoelho. Uma entrada corajosa, concluindo uma jogada de alto nível. Nunes, o gol mais bonito da rodada. O Atlético também não anda bem no campeonato paranaense. Ficou no empate com o Maringá. 1 a 1. Depois da falta em Lino, Nivaldo toca curto e Augusto enche o pé. Uma bomba no canto direito que Itamar não conseguiu pegar. 1 a 0 o Atlético. O gol do Maringá nasce depois desta confusão na entrada na área do Atlético. A bola sobra para Ademir que chuta com efeito para o gol. Final, Atlético Paranaense 1, Maringá 1. Estamos acompanhando, veja bem, os gols de Bahia 5, Catuense 1. Este é o quarto gol do Bahia. Quem fez foi Léo. Aí está. Tentativa de reação da Catuense. Falha de Edson e Queiroz diminuído. Catuense 1, Bahia 4. Gilson faz o terceiro dele no jogo, fechando a goleada no Bahia. Campeão baiano no primeiro turno. 5 a 1 na Catuense. Daqui a pouco... Vamos em frente. O show de gols volta agora com mais campeonatos regionais pelo Brasil. Festa do campeão brasileiro que goleia no Rio Grande do Sul. Grêmio 6, Guarani 0. Duas estrelas brilharam no jogo. Baltazar e Paulo Isidoro, que fez o primeiro no cruzamento de Wilson Tadei. Grêmio 1 a 0. Segundo da goleada, um golaço de Baltazar que pegou de virada o cruzamento de Tarciso. Vale a pena ver de novo esse gol. Grêmio 2, Guarani 0. Agora, Paulo Isidoro de novo, de cabeça, escorando o corner de Tarciso. Grêmio 3 a 0. O gol de honra do Guarani. Vantuir perde na corrida para Ivan, que faz o Guarani 1. Grêmio 3. Eber levanta na área para Tarciso. Grêmio 4, Guarani 1. Eber dá novo passe agora para Baltazar fazer Grêmio 5 a 1. Baltazar faz o terceiro dele, fechando a goleada depois do lançamento de Tarciso. Final, Grêmio 6, Guarani 1. O Atlético Mineiro, com o time titular, não passou do empate com Vila Nova no Mineirão. 1 a 1. E quem marcou primeiro foi o Atlético. Eber cobrando a falta, vaguinho de cabeça, marcando o gol. E matando a saudade na sua volta ao Atlético, 10 anos depois. 1 a 0, Galo. O gol de empate do Vila Nova foi de outro veterano. Natal, o ponta-direita, que foi do Cruzeiro e da Seleção Brasileira, nos bons tempos de Tustão e de Arcelotti. Final, Atlético Mineiro 1, Vila Nova 1. Ceará e Ferroviário fizeram um grande jogo e no final o empate, 2 a 2. O Ferroviário marcou o primeiro. Baltazar tocou para Almir, que deu dois passos e chutou alto no ângulo, sem defesa para o goleiro da Almir. Ferroviário 1 a 0. O Ceará empatou quando Nicásio cruzou da direita e o artilheiro do Campeonato Cearense, Marciano, chutou de primeira, marcando o seu décimo gol. Ceará 1, Ferroviário 1. No segundo gol do Ferrin, o goleiro da Almir falhou duas vezes. Primeiro no estanteio e depois, quando Baltazar tocou por cobertura. Ferrin 2, Ceará 1. Mas o Ceará chegou novamente ao empate. No cruzamento da esquerda, o goleiro Procópio não conseguiu cortar. Mozart tentou a bicicleta, mas errou. E na sobra, Josué marcou caindo. Final, Ceará 2, Ferroviário 2. Em Goiânia, uma vitória apertada devolve ao tetracampeão goiano, Vila Nova, as esperanças de ganhar o título este ano. 1 a 0 no atleto goianiense. Erivelto levanta na área e falcão completo de cabeça. Um bonito gol. Final, atleto goianiense 0, Vila Nova 1. Campeonato do Rio de Janeiro. O Botafogo sobe a serra e ganha em Petrópolis do Serrano. 1 a 0. O gol foi de pênalti. Mirandinha foi derrubado na área com violência. Veja outra vez. Mendonça bateu e fez o gol que deixa o Botafogo em terceiro lugar na classificação do campeonato. O Fluminense foi a moça bonita e quase perde para o dono da casa, o Bangu. 3 a 3. Até que as coisas começaram fáceis para o Fluminense. Bola de Gilberto a Zezé, que tabela com o Mário, recebe na frente e bate o gol. Zezé, 1 a 0 Fluminense. Fluminense foi tocando bola, foi tocando bola até chegar perto da área. Mário prendeu a bola até a chegada de Rubens Galax, que deu na dividida para Gilberto. A sobra ficou para Robertinho tocar para o gol vazio. Fluminense 2 a 0. O Bangu não se entregou e foi a luta. Na confusão na área, Tadeu cabeceia mal. Luizão aproveita e toca para Rubens Seijão. Marcar fica a berça o primeiro gol do Bangu. 2 a 1 Fluminense. Marcelo tenta escapar, mas Gedevaldo não deixa. Pénalti. Veja outra vez. Uma boa cobrança de Rubens Seijão. Bola no canto, o goleiro no outro. 2 a 2. Mirandinha entra livre. Desloca o goleiro Paulo Vítor e marca o terceiro gol do Bangu. O Fluminense empatou com o gol de Edevaldo, que infelizmente não temos para mostrar. Final, Fluminense 3, Bangu 3. Os dois empatam também na classificação. Estão em dito lugar com apenas três pontos dentro. Finalmente, o Flamengo se firmou na liderança da Taça Guanabara e praticamente afastou o Vasco da gama da luta. 1 a 0. O gol do Flamengo foi numa triangulação entre Carlos Alberto, Chiqui e Zico, que passou por Léo e Orlando antes de citar sem defesa para o goleiro Mazaroff. Zico, final, Flamengo 1, Vasco 0. O gol mais bonito dessa semana bem que poderia ser o de Baltazar na goleada do Grêmio sobre o Guarani, mas o toque de gênio de Sócrates superou todas as qualidades de um brilhante goleador. Realmente, só um jogador de grande categoria poderia encontrar uma solução tão simples quanto a de tocar de calcanhar na hora em que se está de costas para o goleiro. Um lindo lance, um lindo gol. Um momento de grande criação de Sócrates. Um domingo de muita emoção em muitos gols de norte a sul do Brasil. Começamos com o campeão nacional de 81 goleando no campeonato gaúcho. Grêmio líder 4, Juventude de Caxias 0. Uma tarde do artilheiro Baltazar, que só não fez o primeiro gol. Nilmar, estourando o corner de cabeça, fez Grêmio 1 a 0. Daí para frente, Baltazar comanda tudo. Ele dá o passe a Wilson Tadei, que fica até Casimiro, para o suco de Baltazar. Grêmio 2, Juventude 0. Baltazar, de pênalti, faz Grêmio 3 a 0. Um trio de craques agora. Tarciso para Paulo Isidoro na área. E a conclusão de Baltazar, que faz o terceiro dele no jogo. Fechando o placar. Final Grêmio 4, Juventude 0. Em Santa Catarina, o Figueirense melhora da má fase. 1 a 0 na Chapecoense. Gol de Gercinho, que recebe adiantado o lançamento de Vacaria. Final, Figueirense 1, Chapecoense 0. No Paraná, o Curitiba segue na lanterna. 2 a 1 para o Colorado. No primeiro, Ditão cabeceia para o gol. A bola que quase ia fora no cruzamento de Sidney. Colorado 1, Curitiba 0. Reação precária do Curitiba. No lançamento para Capitão, o toque rápido e o gol de empate. Curitiba 1, Colorado 1. O gol da nona derrota do Curitiba em 11 jogos. Caxias faz Colorado 2 a 1 no corner cobrado por Chico Fraga. O Londrina é líder do campeonato ao lado do Atlético e também está classificado para o quadrangular decisivo do turno. Ganhou do Cascavé 1 a 0. O gol saiu dessa bela jogada. Uma tabela de cabeça entre Itamar e Carlos Alberto Garcia. Itamar marcou o final Londrina 1, Cascavé 1 a 0. Operário de Ponta Grossa ganha do Pinheiros em Curitiba 1 a 0. No gol, André sobe de cabeça para escorar a falta batida da esquerda. Final, Operário 1, Pinheiros 0. Em Minas, nova decepção do Cruzeiro. 1 a 0 para o Uberlândia lá. No gol, falta na área e o passe para o toque final de Nenê Ramos. Final, Uberlândia 1, Cruzeiro 0. Em Goiás, o Vila Nova passa mais uma. 2 a 0 no Goiânia. Erivelto toca para Luizinho, que trabalha a jogada com classe e faz Vila Nova 1. Goiânia 0. No segundo, Erivelto recebe o troco de Luizinho e, na sequência, Barrinho é derrubado com um pênalti. Erivelto bate e define. Final, Vila Nova 1, Goiânia 0. Campeonato baiano, Vitória ganha mais uma. Na segunda fase do primeiro turno, 3 a 2 no Galícia. O primeiro foi de falta. Paulo Maurício colocado. Elinho voou tarde demais. O Galícia ameaçou reagir. Viu, Fredo botou na área e o Otávio Souto subiu e cortou. Mas a bola caiu nos pés de Fred. No chute, o kick da bola enganou o goleiro Jelson, 1 a 1. O Vitória voltou a ficar em vantagem. No centro de Paulo Maurício, toque preciso de cabeça de Escurinho. restando a Silva completar a bonita jogada. 2 a 1, Vitória. Mais um do Vitória. Outra falta. Outra vez, Paulo Maurício. Mesmo atrapalhado, ele bateu forte e morreu e ajudou. Reparem na repetição que o goleiro é Linho. Olha para trás para acreditar. 3 a 1. No final, o Galícia descontou. No cruzamento de Almeida, Civaldo toca para Vilfredo, que mata no peito, vê o canto aberto e marca. Final. Vitória 3, Galícia 2. O Ceará leva a melhor no primeiro jogo da melhor de três, que decide o primeiro turno. 1 a 0 no ferroviário. Gol de Ramon de cabeça, depois do corner. 1 a 0. A bola volta a rolar antes do registro. O Chile venceu o Paraguai hoje por 3 a 0, fechando a série de jogos do Grupo 3 das eliminatórias sul-americanas da Copa do Mundo. O Chile já estava classificado. Agora, os gols do Rio e de São Paulo. No Rio, o Vasco manteve uma escrita de 5 anos e o Botafogo só conseguiu empatar no último minuto. O Vasco marcou primeiro. O Ilcinho cruzou. Paulo Sérgio tentou cortar e deixou para o chute de Roberto. Vasco 1 a 0. No último minuto, falta contra o Vasco. Mendonça ajeita e manda no ângulo. A bola ainda bate no travenção. Final, Vasco 1, Botafogo 1. Daqui a pouco, o Ingo, que agora é o líder isolado da Taça Guarabara. 5 a 2 no campo grande. Zico de falta fez 1 a 0. 1 a 0. 1 a 0. 1 a 0. Adílio toca. Baroninho ajeita o corpo e levanta. Zico pega de primeira e a bola entra no cantinho. Flamengo 2 a 0. Adílio toca de novo. Chiquinho domina e dá na medida para Nunes. Nunes domina e cobre o goleiro Jorge. Flamengo 3 a 0. O campo grande ainda tentou. Tuchê carregou bonito e rolou para o chute forte de Luizinho. Flamengo 3, campo grande 1. Leandro levanta. O goleiro Jorge sai mal. E Nunes, o artilheiro da Taça Guarabara, faz Flamengo 4 a 1. Adílio cruza mais uma vez. Rondinelli mata mal, mas ainda consegue pegar meio sem jeito de virada. Jorge ficou olhando. Flamengo 5 a 1. No final, o campo grande fez mais um pingo, recebeu livre e ajeitou e chutou forte no canto. Flamengo 5, campo grande 2. Agora o campeonato paulista. O Guarani foi a Ribeirão Preta e goleou o comercial 5 a 0 com o show de Jorge Mendoza. Logo no início do jogo, o Guarani marcou. Era para ser o primeiro, mas o juiz deu pênalti no toque do zagueiro antes da bola entrar. Jorge Mendoza foi lá e confirmou 1 a 0. No segundo gol, Jorge Mendoza levantou com categoria para o meio da área. Careca tocou de cabeça e quem marcou em cobrindo o goleiro foi Hernani Banana. No terceiro, a defesa do comercial rebateu e Jorge Luiz chutou fraco de fora da área. Mas a bola que foi enganou o goleiro Jair Bragança. 3 a 0. Estava fácil. Hernani Banana entrou como quis na área do comercial e enrolou para o lado. O beck ajudou e Jorge Mendoza empurrou para o gol vazio. 4 a 0. Para fechar a goleada, uma bonita jogada. Careca toca de calcanhar. Jorge Mendoza para, olha e bate com o clássico. Guarani 5 comercial 0. Fiz na área do comercial e enrolou para o lado. O beck ajudou e Jorge Mendoza empurrou para o gol vazio. 4 a 0. Para fechar a goleada, uma bonita jogada. Careca toca de calcanhar. Jorge Mendoza para, olha e bate com o clássico. Guarani 5 comercial 0. Ainda pelo campeonato paulista, a ponte preta continua na liderança ao lado da Inter de Limeira. 2 a 1 no São Paulo. No primeiro da ponte preta, Edson tocou em Chicão e recebeu de volta. Cortou Nelsinho e chutou no canto. Ponte 1 a 0. No segundo, Oswaldo lançou o Chicão, que foi agarrado dentro da área pelo zagueiro Gassen. Pênalti. Nenê não se assustou com a fama de Valdir Pérez e mandou no ângulo. Ponte 2 a 0. O gol de honra do São Paulo foi de Tatu. Ele tabelou com o Everton, entrou na área e encheu o pé. Final, ponte preta 2, São Paulo 1. No clássico da rodada, vitória do Palmeiras na virada em cima do Corinthians. 2 a 1. O Corinthians saiu na frente. Jogada de Vladimir e Sócrates. Na deixada de Sócrates, a bomba de caça pava. Corinthians 1 a 0. Benazes centra. Mauro se atrapalha com a bola e atrasa no fogo. Reginaldo tenta se antecipar, mas é empurrado por Luiz Cláudio. Jorginho bate e empata 1 a 1. No gol da vitória do Palmeiras, a defesa do Corinthians parou na jogada. Pedrinho entrou livre e rolou para Paulinho completar. Palmeiras 2, Corinthians 1. O gol mais bonito da rodada desta vez vai para Goiás. O gol de Luizinho do Vila Nova. Realmente foi uma beleza. O Chopin encobrindo o zagueiro foi muito bonito. Depois, a inversão do canto na hora do chute deixou o goleiro sem ação, sem a menor chance de defesa. Um belo gol para um time que vem ganhando título em cima do título em Goiás. Luizinho do Vila Nova. Festa dos gols pelo Brasil vai começar logo com o Campeonato Gaúcho. Surpresa! Grêmio e Inter correm atrás do líder Cacias. O Inter se complica, mas acaba vencendo o Brasil 2 a 1. Vezum bate a falta e Mauro Pastor marca de cabeça. Inter 1 a 0. Aí o susto do Inter. Elton recebe na frente, ganha de André Luiz e coloca na saída de Belize. Inter 1, Brasil 1. Mário Sérgio levanta na área. Cleo ganha do goleiro Flávio. Nilson Dias marca também de cabeça. É a vitória suada no Inter. 2 a 1 no Brasil. O Grêmio foi ao interior e também teve dificuldade para vencer o Novo Hamburgo. 1 a 0. Nilmar bate a falta. Baltazar, sempre ele. Marca de cabeça. Grêmio 1, Novo Hamburgo 0. No Paraná, o Grêmio Maringá perde em casa para o Colorado, que fica com a última vaga para o quadrangular decisivo no turno do Campeonato Paranaense. Primeiro gol. Aladim cruza, adição, sobe no meio e dois becos e faz de cabeça. 1 a 0, Colorado. 1 a 0. E como o calcanhar funcionou no segundo gol? Primeiro Marinho tocou para Ditão, que já na área tentou colocar. O goleiro Rafael cortou com o pé. O Beck quis fazer bonito, atrasando o calcanhar, mas Ditão ficou com a bola. E também de calcanhar rolou para Campos, que enganou o goleiro e fez Colorado 2, Maringá 0. Campeonato Catarinense. Em Joinville, o time da casa marca primeiro, mas o Havaí reage e vira o jogo. 3 a 1. O gol do Joinville foi de pênalti. Silva derrubou o João Paulo. Veja. Zé Carlos Paulista colocou no canto esquerdo. 1 a 0, Joinville. O zagueiro Bob se atrapalhou. Vargas tomou a bola, viu o goleiro Palmito adiantado e colocou com categoria. Havaí 1, Joinville 1. Marquinhos bate a falta na área. Alves chegou por trás do zagueiro e marcou de cabeça o segundo do Havaí. 2 a 1 do Joinville. 2 a 1 do Joinville. Vargas chuta para o gol. Os zagueiros bloqueiam e a bola sobra para Alves ajeitar e bater de direita. O goleiro Palmito ainda tocou na bola. Final Joinville 1, Havaí 3. Campeão da primeira fase na Bahia. O Bahia saiu de Salvador e foi perder em Ceira de Santana. 1 a 0 para o Fluminense. Em jogada de escurinho que levou na confiança. Bateu fraco, mas colocado. Embora o goleiro tenha falhado no lance. Final, Fluminense de Ceira. 1, Bahia 0. Campeonato do Rio Grande do Norte. O América vence o primeiro clássico. 2 a 1 no Alecrim e segue líder. Pedrada recebe, ajeita e bate bonito. Alecrim 1 a 0. 1 a 0. Mas o América não se entregou. Sandoval cruza o goleiro, olha e Mário completa de cabeça. 1 a 1. Uma outra jogada em Sandoval. Sai o centro, Mário se atrapalha, mas toca para trás. E Severinho marca. América 2, Alecrim 1. Em Jaboatão, Sertão Pernambucano. O Náutico arranca uma vitória suada. 1 a 0 sobre o América e dispara na liderança do quadrangular que decide o primeiro turno do campeonato. O gol saiu do suporte de Valdir Lima, ex-inter de Porto Alegre e América do Rio. Uma paradinha rápida nos gols. Depois do intervalo, os destaques no Rio e em São Paulo. A festa dos gols continua agora com os campeonatos carioca e paulista. Vamos recomeçar por São Paulo. O Guarani empata com o Palmeiras e garante a vaga no octogonal decisivo do turno. 1 a 1. Confusão na lateral. O Benazzo sai com a bola e cruza. O goleiro Birigli fica procurando a bola e Freitas marca de cabeça. O Guarani empatou no último minuto. Ângelo, Pátio, Córder, Marcelo toca de cabeça e Jorge Mendoza completa rápido. Vez outra vez. Guarani 1, Palmeiras 1. Em Ribeirão Preto, o Botafogo ganha mais uma. 2 a 1 na Francana. Aildo recebe, se atrapalha. A defesa rebate, mas Osmazinho pega de primeira. A bola entra no ângulo. Um belo gol. Botafogo 1 a 0. Osmarzinho rola. Vander tenta, o Beck rebate. Veiga, chuta fraco, mas a bola desvia no corpo de Frazão, enganando o goleiro. Botafogo 2, Francana 0. No final, o gol da Francana. Daú entra livre, dribla o goleiro e sofre pênalti. Zé Guimarães bateu bonito, sem chance para o goleiro, volta. Botafogo 2, Francana 1. No Pacaembu, vitória do São Paulo. No clássico com o Corinthians, 2 a 1. Zenon e Caçapava tabelaram. Zenon entrou na área e sofreu pênalti de Gassen. O juiz não deu, mas Jorginho pegou a sobra e bateu cruzado. Corinthians 1 a 0. O gol da Francana. No empate do São Paulo, jogada de Renato, que escapou pela direita, ganhou de Gomes. Na linha de fundo, driblou o goleiro César. Sem muita pressa, Renato esperou a chegada de Everton. E estirou o pé, 1 a 1. No gol da vitória, Renato fez tudo no Rômer. Começou com o chapéu em Vália. Depois, o toque no espaço vazio, onde apareceu Valtinho, livre, para desviar do goleiro César. São Paulo 2, Corinthians 1. Campeonato Carioca. O Vasco vai a Campos e perde mais uma. 1 a 0 para o americano. Mazaropi fica atento, mas não pega o toque rápido de Souza. Americano 1, Vasco 0 para a carteira. No Rio, o Botafogo empata com o Bangu e desperdiça a chance de ficar líder isolado por causa da derrota no Flamengo. Mendonça, o artilheiro do Botafogo na Taça Guanabara, aproveitou a bobeada no sexo do Bangu e meteu a cabeça na bola à meia altura. Botafogo, 1 a 0. Pelo alto, o Bangu apertou e chegou ao empate. Luizão ajeitou de cabeça para a cabeçada no canto de Rubem Sejão. 1 a 1 e Botafogo e Flamengo juntos na liderança por pontos perdidos. No Maracanã, o Fluminense primeiro usou 1, Zezé. Foi pouco. Aí usou outro e deu 2 a 1 no Flamengo favorito. O Fluminense começou melhor e numa bola alta na área, Zezé segundo ganhou na cabeça. Moser aliviou, mas Zezé primeiro. Em ponto esquerdo, acertou firme. Fluminense 1 a 0. Uma grande jogada individual do Ponta Xixi que foi entortando os adversários. A bola sobrou para Zico na área e na corrida. Bola na rede, empate no Flamengo. Fluminense 1 a 0. Robertinho levou a melhor sobre Moser e cruzou. O Valtair dominou para a virada rasteira e colocada no jovem Zezé Gomes. O Zezé segundo. Final Fluminense 2, Flamengo 1. Domingo passado, elegemos o gol mais bonito principalmente pela jogada que antecedeu ao gol. Mais bonito ainda. E o autor da bela jogada no último domingo repetiu a dose hoje. É Renato, do São Paulo, que com leve toque, encobrindo o beck, armou o lance para o complemento esperto, inteligente e preciso de Valtair. O prêmio para a alta técnica de Renato e o oportunismo de Valtair. Este, o gol mais bonito entre os 29 que mostramos por todo o Brasil. O Ney recebendo bem na entrada da área, bateu o rasteiro vencendo o goleiro Leão. A zebra ameaçando. Inter do interior 1 a 0. O Grêmio partiu com tudo e num cruzamento rasteiro do goleador Baltazar, Tarcísio Livre, pelo meio da área, tocou para o gol. Empate do Grêmio. O primeiro gol começou pela esquerda. O lance do segundo começou pela direita. E no cruzamento de Tarcísio, a bola foi na coxa do beck. O juiz pensou que foi na mão e marcou o pênalti. Embora na câmera lenta, isso não fique claro. Parece que a bola bateu na coxa do beck e insistiu até mostrando ao juiz onde a bola bateu. É, mas o juiz manteve o pênalti. Se o artilheiro Baltazar cobrou bem, enganando o goleiro. Grêmio 2 a 1. Mas o líder ainda é o Cacias. Campeonato catarinense. O Havaí continua correndo atrás da liderança. 4 a 1 no Blumenau. Que fez 1 a 0 de saída num toque de Lenilson, que Enéas pegou de primeira. Blumenau, 1 a 0. Quase ninguém vê a Maril do bater o corner, mas todo mundo vê o beck Rogério deslocar de cabeça. É o impacto do Havaí, 1 a 1. Alves cruza, Bargas desvia de cabeça. 2 a 1 Havaí na virada. Na comemoração do gol, o Gandula perde até o sapato depois do chute na bola. Osmari toca, Bargas sai do beck e coloca com categoria. Havaí 3 a 1. No final, o Havaí chegou a goleada. Bargas pula com o beck, vira Lopes, pega de primeira. Bola fica, engana o goleiro. Havaí 4, Blumenau 1. O Havaí ameaça, mas o líder Figueirense continua firme. 3 a 1 no caça-dorense. Marquinho bate o corner. O goleiro Galina falha. Vacaria confere de cabeça. Figueirense 1 a 0. E aí o susto, Toninho toca, Zeca entra na área, dribla o goleiro Peçanha e empurra para o gol, 1 a 1. E do susto, a virada. Marquinho joga na área, Alcione toca bonito de cabeça. Figueirense 2 a 1. Marquinho participou de dois gols e fez o terceiro cobrando com categoria a falta. Figueirense 3, caça-dorense 1. No Paraná, coisas de regulamento. O Londrina ganhou o jogo, perdeu a prorrogação. 2 a 1 para o Atlético. O gol do jogo mesmo. Itamar recebeu no meio de campo e não perdeu tempo. Lançou Carlos Henrique, ex-Flamengo. Ele fugiu de Pedro Paulo e tocou na saída do goleiro Roberto. Londrina 1, Atlético 0. Aí veio a prorrogação, porque no primeiro jogo, Londrina tinha perdido de 1 a 0. E o Atlético virou. Primeiro num pênalti bem discutível de Edivaldo em Evans, mas não adiantou protestar. Augusto bateu forte e marcou a vantagem na prorrogação. 1 a 0. 1 a 0 já dava ao Atlético o ponto extra do regulamento para o quadrangular final do primeiro turno. Mas o Atlético fez mais um. Renato Lima recebeu de roldão e bateu bonito na bola. Um gol para se comemorar de joelhos junto à galera. Atlético 2, Londrina 1 em 120 minutos de futebol. O Maringá não ganhou o ponto extra, mas também está no quadrangular decisivo do turno. 2 a 1 no Colorado. Ricardo recebe e arrisca o resultado. Faz um belo gol. Maringá 1 a 0. Chico Fraga joga na área. Ditão pula com dois beques. A Frânio surta a bola desvia em Osiris e engana o goleiro Rubens. Maringá 1, Colorado 1. Lazinho bate a falta com efeito. O goleiro Joel Mendes joga a bola para dentro do gol. Maringá 2, Colorado 1. Em Goiás, derrota do tetracampeão. O Vila perde para o líder deste ano, a Napolina. 2 a 1. O lançamento veio da esquerda e a boa cabeçada de Ney botou a bola no canto. A Napolina 1 a 0. O Vila igualou o jogo de maneira bem parecida. O centro também veio da esquerda. Houve a cabeçada e a bola entrou no mesmo canto, da mesma forma. Zé Luiz, o autor da cabeçada, foi mexer com a torcida do Anapolina, mostrando o escudo da camisa do Vila. 1 a 1. Tiro de meta do goleiro. Jorge Cruz dominou, deu um drible certo no marcador e com inteligência tocou para Ney, livre. O artilheiro ajeitou e fez. A festa foi então da torcida do Anapolina, que está no maior entusiasmo com a excelente fase do clube. 5 pontos à frente do segundo colocado, Goiás. Em Minas, o Atlético perde o técnico Pepe e caiu. E o Cruzeiro empata com o Valério Doce, 1 a 1. O gol do Cruzeiro, o Carlinhos armou a jogada na falta, Macedo botou no bolo. Luiz Carlos, meio desajeitado, forou. Cruzei 1 a 0, com o pulinho do Luiz Carlos. O Cruzeiro anda mesmo por baixo. Luiz Carlos e do Valério, de tropeço em tropeço, acabou no chão. Mas a bola sobrou para Luiz Alberto, que com o chute rasteiro definiu o empate. Valério 1, Cruzeiro 1. O Atlético, líder do turno, descansou hoje. Daqui a pouco tem Rio, Recife e São Paulo correndo atrás da bola. E agora voltamos com os gols. Começamos com o Campeonato do Rio, onde Botafogo e América empataram em 0 a 0 e se juntaram ao Flamengo na liderança. No outro jogo, o Bangu não conseguiu mais do que um empate suado contra o Serrano. 1 a 1. E quem marcou primeiro foi o Serrano. Bernardo acertou um belo chute na trave. E Gilberto no rebote marcou de cabeça. Serrano 1 a 0. O gol do Bangu aconteceu no fim do jogo, quando Carlos Roberto surtou de fora da área e o goleiro Acácio foi mal na bola. Afinal, Bangu ainda invita como o Botafogo. 1, Serrano 1. No Recife, Santa Cruz 2, América 1. E o Santa continua correndo atrás do Náutico. No quadrangular decisivo do primeiro turno. Primeiro gol do jogo. Magno e Baiano entram na área tabelando. Magno se atrapalha. A defesa do América também. E Baiano se aproveita com um toque rápido. O segundo gol do jogo acabaria valendo a vitória para o Santa Cruz e o título de um dos mais bonitos do domingo. Baiano aplica o chapéu em Gerainton e completa aumentando o placar. Santa Cruz 2 a 1. No final do jogo, o América despontou. Regis armou a tabela, correu para receber na frente. Correu e não alcançou, mas cavou o pênalti levando o juiz Sebastião Rufino na correta. Rivaldo bateu no alto. América 1, Santa Cruz 2. E na pressa de recolocar a bola em jogo, sonhando com o empate, armou a conclusão. Quase sai briga no Arruda. Rio Grande do Norte. O Barahunas começa na frente e termina também. 2 a 1 no ABC. Nego Chico testou bem o centro da direita. E o Barahunas abriu o marcador. 1 a 0. O ABC chegou junto. O Cinho tentou jogar naquela esquerda e caiu na dividida com o Beck. Pênalti. Noé bateu com força e a bola entrou violenta. 1 a 1. Empate do ABC. Uma bobeada do zagueiro Cinho deu a vitória ao Barahunas. A atrasada de bola foi catastrófica. Tom tirou o goleiro da jogada e chutou forte para o gol vazio. Barahunas 2 a 1. Placar final. Depois de muito suspense, foram definidos hoje os oito finalistas do primeiro turno do Campeonato Paulista. E uma surpresa. Dos grandes clubes da capital, apenas a portuguesa se classificou. Os demais são todos do interior. Ponte Preta e Guarani de Campinas. Comercial e Botafogo de Ribeirão Preto. Internacional de Limeira. América de São José do Rio Preto. E Santos. O Corinthians venceu o São Bento. 3 a 2. Mas foi eliminado com a vitória do Santos. Primeiro gol do Corinthians. Joãozinhos entrou da esquerda. E Sócrates pegou de volei. Um belo gol. Corinthians 1 a 0. O São Bento empatou. O Cremilson lançou calada que tocou por cima de Wagner. Carlinhos entrou para marcar. Já que o goleiro César demorou a sair. São Bento 1, Corinthians 1. No segundo do Corinthians, Zenon deu de calcanhar para o rei do calcanhar. Sócrates tocar para o gol. Corinthians 2 a 1. É, o Sócrates estava com o diabo no corpo. Paulinho entrou da direita e dessa vez ele marcou de cabeça. Corinthians 3 a 1. O São Bento voltou a ameaçar. Calada entrou pela área e o juiz marcou pênalti. Mas não houve. Veja de novo o lance. Wagner mete o peito na bola. O centroavante calada bateu e definiu. São Bento 2, Corinthians 3. O Botafogo venceu o comercial 1 a 0 e garantiu a vaga. Vaga que o comercial já tinha assegurado. Veiga, bate-corner, Didi, mergulha de peixinho. Botafogo 1, comercial 0. O São Paulo desclassificado conseguiu a vitória mais tranquila. 4 a 1 no Marília, em Marília, Everton. Depois do passe de Serginho, encobriu bonito o adversário. Quem aproveitou foi Edson. São Paulo 1 a 0. Valtinho acertou um belo chute no segundo tempo. A bola saiu cheia de veneno e descaiu logo atrás do goleiro. São Paulo 2 a 0. O São Paulo chegou a 3 na jogada de Paulo César e o complemento de Everton. A defesa bobeou. O Montinho artilheiro traiu Toninho no gol do Marília. O chute de Everton ficou e passou por cima do goleiro que tinha ido na bola. Edson, centroavante no estilo parecido com o titular. Serginho marcou estourando o centro de Valtinho. E o fim da goleada. 4 a 1 São Paulo. O Santos não vencia o clássico há 19 meses. Venceu hoje 1 a 0 no Palmeiras. E também vai para o otogonal decisivo do turno. Suemar joga na área. Eloy desvia por lito com o toquinho. O gol mais bonito vai para um time desclassificado. O Corinthians de São Paulo. Mas seu autor, o doutor Sócrates, estava inspirado. Veja se você concorda conosco. O chute de Sócrates foi difícil e bonito. Para poder marcar, ele teve que jogar o corpo no ar e pegar a bola de vôlei. Daí a escolha. Além disso, Sócrates fez os outros dois gols na vitória do Corinthians. O gol mais bonito da rodada. Sócrates. O último invicto em Minas. Vamos aos gols do domingo pelo Brasil, começando por Goiás. E uma escrita. O Vila Nova volta a cruzar com Goiás. Volta a vencer. 1 a 0 no Serra Dourada. O gol saiu de um escanteio batido por Bugri. O zagueiro Tim Moura veio lá de trás com vontade e testou o bonito para segurar a vitória ao Vila. Este ano, o Goiás não conseguiu ganhar uma do Vila. E o Anapolina continua liderando o campeonato goiano. O Londrina foi a Maringá e garantiu a liderança do quadrangular paranaense 1 a 1 com o Maringá. O gol do Maringá aconteceu no belo passe de Barga para Paulo César, que cruzou. A bola passou por Neneca e na confusão surgiu Jassi para marcar. Maringá 1 a 0. O Londrina empatou quando o Carlos Alberto Silva lançou o Carlos Henrique, ex-Flamengo na área. O chupro ponta saiu forte e o goleiro Rubens ainda tocou na bola. Festa do time do Londrina e o empate final de 1 a 1. Na Bahia, o Bahia arrancou a vitória no finalzinho do jogo. 2 a 1 no Serrano, que marcou primeiro. Cavalinho recebeu na intermediária, avançou e chutou forte e colocado, surpreendendo o goleiro Renato. Serrano 1 a 0. O gol de empate do Bahia. Léo Oliveira atabelou com o Elinho e recebeu na frente. Matou e tocou bonito, sem defesa, para o goleiro Santos. Bahia 1, Serrano 1. O jogo estava acabando, 45 minutos do segundo tempo, mas não para Dari. No cruzamento da direita, Dada ficou procurando a bola que bateu na sua cabeça e achou mais rápido que o Bec. Gol de bico, gol da vitória, celebrado por todo o time do Bahia na festa de Dari. Final, Bahia 2, Serrano 1. Já o outro grande baiano, Vitória, venceu com facilidade. 3 a 0 no Redenção. No primeiro gol, o escurinho recebeu o lançamento e com um belo toque cobriu o goleiro Elinho. Vitória 1 a 0, de nada valendo o esforço do zagueiro Amilcar. No segundo no Vitória, depois da confusão, Gilmar empurrou Marquinho pelas costas dentro da área. Tênalt. Paulo Maurício bateu forte e a meia altura, Vitória 2 a 0. O terceiro gol do Vitória foi todo ele muito fácil. O ponta esquerda, Marquinhos, driblou e cruzou na medida para Silva travar e tocar sem defesa para Elinho. Final, Vitória 3, Redenção 0. Em Minas Gerais, o Atlético ainda é o líder do campeonato e o América derruba o último invicto. 3 a 1 no Vila Nova. O primeiro da vitória foi de falta, Augusto colocando com violência. O Vila empatou quando o Orlando armou a tabela no meio de campo. Ele tentou arrancar, mas acabou no chão. O juiz mandou a jogada seguir e a bola ficou com Fernando. O passe saiu perfeito e Rubens, que é lateral, ainda ajeitou antes de empatar o jogo. 1 a 1. O América voltou a ficar em vantagem quando Ludo escapou da marcação como pôde. Foi até a linha de fundo e cruzou fechado. Ronaldo voou em vão e Wagner escolhou 2 a 1. Para completar a vitória, Augusto ganhou a jogada no meio campo e saiu na maior correria. Ele teve tempo de escolher o canto, mas acabou chutando em cima do goleiro Ronaldo. Na sobra, um toque de categoria de Giba. Resolveu tudo. América 3, Vila Nova 1. Daqui a pouco, os gols de São Paulo, a festa do Flamengo. Agora, vamos para o Campeonato Paulista. O octogonal decisivo do primeiro turno e com o seletivo para o octogonal do segundo turno. É meio complicado, mas o Campeonato Seletivo classifica dois clubes para o octogonal decisivo do segundo turno, que ainda vai ser jogado. Mas agora você vai ver algo incrível. Pelo octogonal decisivo do primeiro turno, o Guarani ganhou do comercial 3 a 0. No primeiro gol, Ângelo bateu o córner da esquerda e Mauro subiu para marcar de cabeça. Guarani 1 a 0. No segundo, Jorge Mendoza lançou o Marcelo na esquerda. Marcelo ganhou do beck, mas foi derrubado pelo goleiro Raul. Pênalti. Jorge Mendoza bateu e fez seu décimo nono gol no Campeonato Paulista. Agora o lance incrível. Emerson deu um belo lançol no meio de campo e lançou o Frank na corrida. Frank tocou com categoria e marcou o terceiro gol do Guarani. Mas o incrível aconteceu aí. O zagueiro Edival foi se pendurar na rede e acabou derrubando o atrase. O jogo ficou parado 17 minutos até que o pessoal do Guarani consertasse atrase. Ainda pelo octogonal decisivo do primeiro turno, a portuguesa ganhou da Inter de Limeira. 2 a 1. No primeiro gol, Alves cruzou da direita. O goleiro Marcos rebateu, mas pica devolver de cabeça. Caio acabou marcando de virada. Portuguesa 1 a 0. A Inter empatou um minuto depois. Tonzinho bateu a falta para a área. A defesa da portuguesa ficou parada e Tornado entrou para marcar de cabeça. Inter 1, portuguesa 1. O gol da vitória da portuguesa. Alves levantou da direita e Gerson Sodré entrou na corrida para marcar de cabeça. A bola entrou na gaveta. Final, portuguesa 2, Inter de Limeira 1. Agora vamos ao seletivo para o octogonal decisivo do segundo turno. O São Paulo foi a Franca e goleou a Francana. 4 a 1 na estreia do técnico Formiga. No primeiro Getúlio bateu o Córtano e Dario Pereira fez de cabeça. São Paulo 1 a 0. Everton chutou de longe. A bola ficou para Paulo César a ajeitar para Renato. O chute de Renato saiu errado. Mas a bola entrou. São Paulo 2 a 0. São Paulo 2 a 0. No terceiro gol, Renato roubou a bola e na saída do goleiro Altevir, Renato só desviou. A bola ainda bateu na trave antes de entrar. São Paulo 3 a 0. São Paulo 3 a 0. Zé Sérgio, que aos poucos vai voltando, levou pela esquerda e da linha de fundo chutou rasteiro. Paulo César só completou. São Paulo 4 a 0. São Paulo 3 a 0. A Francana fez seu gol de honra no final. Daú passou por Nelsinho e chutou. Dario Pereira botou a mão na bola. Pênalti. Zé Guimarães levantou muito calma. Fez final. São Paulo 4 a Francana. Ainda pelo seletivo, o empate em São José dos Campos. São José 1, Corinthians 1. O São José marcou primeiro o lançamento de Gerson para Nenê, que driblou Luiz Claudio e bateu no campo. 1 a 0, São José. Alívio para Fiel a 4 minutos do fim do jogo. Valmir entregou mal. Mauro tomou e cruzou. Beto Cuscão subiu atrasado e tentou tirar a bola com a mão, mas não conseguiu. Joãozinho dominou e tocou de esquerda com calma. Reveja. São Paulo. São José 1, Corinthians 1. Em vitória, no Espírito Santo, Rio Branco e Colatina empatam em 1 a 1 e continuam mandando no campeonato. O Colatina saiu na frente. Com um toque de cabeça, Kinkas deixou Adwalter na dividida com o goleiro Daniel Menezes. Adwalter foi mais rápido. 1 a 0, Colatina, que desceu Vicente, do Rio Branco, muito irritado. E foi o mesmo Vicente que foi lá na frente, armar a jogada do empate. Estabelou com o Zezinho, que entrou livre, quase caiu, mas acabou passando a bola para Severino, completar do outro lado. Final, Rio Branco 1, Colatina 1. Agora, a Taça Guanabara. O Vasco vai à Moça Bonita e vence o time da casa, o Bangu, 3 a 1. Mas o Bangu saiu na frente. Cabeçada inteligente de Luizão para a entrada rápida de Mirandinha, que desvia de Mazaropi. Bangu 1 a 0. O empate do Vasco. Roberto dá de calcanhar para Silvinho, que cruza para a careçada de Wilson. O goleiro Tobias desvia. Mas a bola bate no travessão e sobra para Roberto Dinamite marcar 1 a 1. Uma outra jogada de Silvinho e Roberto, que devolve na medida para Silvinho tirar Carlos Roberto na jogada e bater cruzado. 2 a 1, Vasco. O gol que completou a vitória. Lançamento de Roberto para Silvinho, que troca de pé na corrida e coloca bonito. Vasco 3, Bangu 1, placar final. No Maracanã, não houve gol no clássico Flamengo e Botafogo, mas também não precisava. O Flamengo já estava com o tetracampeonato da Taça Guanabara garantido desde ontem. E nesse empate, aconteceu uma das maiores confusões do futebol carioca. Começou num erro incrível do juiz e terminou com a invasão do gramado do Maracanã pela torcida do Flamengo. Vamos ver como foi. Primeiro, o erro do juiz Luiz Carlos Félix. Na jogada pela esquerda, Zico dá a Baroninho que cruza para a área. O goleiro Luiz Carlos do Botafogo defende. Na sequência da jogada, Gaúcho Lima dá um soco no rosto de Chita. Reveja o lance com atenção e repare que Chita leva o soco ainda na área do Botafogo. O juiz Luiz Carlos Félix acerta ao expulsar Gaúcho Lima, mas não atende a reclamação de Zico, que queria pênalti. Afinal, a agressão foi na área e ainda por cima o juiz puniu o agressor com a expulsão. Mas o juiz marcou apenas bola ao chão. Uma decisão surpreendente e equivocada. O jogo acabou no 0 a 0. A torcida do Flamengo fez seu carnaval com a mais incrível invasão de campo da história do Maracanã. Veja a facilidade com que os torcedores conseguiram passar da geral para o gramado, sem que a polícia pudesse impedir. Uma parte da torcida bloqueou a entrada do destaque do Flamengo, dificultando a saída dos jogadores após a volta olímpica. E o mais incrível, repetindo uma manifestação típica dos violentos torcedores ingleses, a torcida do Flamengo subiu pelas balizas e só não levou as redes porque os funcionários do estádio tiveram o cuidado de tirá-las tão logo acabou o jogo. A confusão só terminou quando a polícia agiu com mais energia e tirou todo mundo do campo. E o detalhe, tirou com muita energia, mas sem violência. Esse gol que você está vendo é o gol mais bonito, festa do Flamengo, mas o destaque vem de Belo Horizonte. Dos 42 gols que você acabou de ver pelo Brasil, um foi escolhido por nós, o gol da rodada. Augusto tinha tudo para marcar, seria um gol normal, o goleiro Ronaldo do Vila evitou. Aí surgiu Giba, com um toque leve e preciso, muito claro. O jogueiro Jardel poderia ser cortado com as mãos, seria pênalti, mas não seria justo. Giba, do América Mineiro, o gol da rodada. O futebol brasileiro volta a perder para o futebol uruguai. O Fluminense foi a Montevidéu hoje e perdeu para a seleção campeã do Mundialito, que se prepara para as eliminatórias do Grupo 2 Sul-Americano da Copa. Uruguai 2, Fluminense 0. E foi sem Fluminense e Vasco, também viajando, que começou o segundo turno do Campeonato do Rio de Janeiro. E o tetracampeão da Taça Guanabara e líder do Grupo 3 da Libertadores já largou na frente. 2 a 0 no Serrano, primeiro da vitória. Júnior cruza da linha de fundo, Juvenal e Acácio deixam a bola passar. Zico completa com calma e muita categoria. Flamengo 1 a 0. No segundo, outro cruzamento de Júnior. Cita ameaça o voleio, bate errado para o chão. Preocupado com o Nunes, o zagueiro Renato acaba cobrindo o Gilvan, substituto de Acácio e o Marquinhos do Conte. Final, Flamengo 2, Serrano 0. Quem também começou bem o segundo turno do Campeonato do Rio foi o América, vice-campeão da Taça Guanabara. 1 a 0 no americano. O gol foi de Luizinho, recebendo o lançamento do Zé Paulo. Veja a categoria de Luizinho na jogada. Um gol que entusiasmou a torcida no cantinho do Andalães. Fly e América vencem. O Botafogo perde 2 a 1 para o Campo Grande, no estádio de Marechal Hermes. Na bola alta, Luizinho ganha de Zé Eduardo. Pingo mata no peito e vira. Luiz Paulo pega de primeira. Um belo gol. Campo Grande, 1 a 0. Jorge Luiz bate a falta. Gerson toca de cabeça e Mendonça confere rápido. É o empate do Botafogo. 1 a 1. Mas o sonho do Botafogo dura pouco. E na jogada de Pingo e Serginho, cai o último invicto no Rio. Luizinho recebe, entra na área e chuta rasteiro. O goleiro Luiz Carlos se força, mas não dá. Campo Grande 2, Botafogo 1, na cara final. Campeonato Mineiro, Atlético e Cruzeiro folgam. O América vai às linhas de fora e empata com o Tupi, 1 a 1. O gol do Tupi, bola alta no corner. A defesa rebate. Lulinho chuta forte. Hélio larga. E Medin empurra para o gol. Tupi, 1 a 0. O empate do América. Paulinho toca de cabeça e Ludo marca também de cabeça. Tupi, 1, América, 1. No Serra Dourada, abertura do hexagonal decisivo do turno goiano. E vitória do Vila, 1 a 0 no Atlético. Evaristo levantou lá da lateral. Roberto brigou com dois na área e foi mais esperto. Ganhou a jogada, seguiu a partida e mandou beijos para a galera. Vila Nova, 1 a 0. Campeonato gaúcho. O internacional cada vez mais longe do Grêmio. 1 a 0 São Paulo, no Beira Rio. A jogada do gol começa no meio campo. Neilson recebe, toca de primeira. E no ir, ganha de Rodrigo Neto e bate rasteiro. A bola bate na trave e entra. São Paulo, 1, Inter, 0. Derrota do Inter. Vitória do Grêmio. 3 a 1 no Brasil, em Pelotas. O Grêmio continua líder. O primeiro do Grêmio, Wilson Tadei, ganha dividida. Vai para a área e sofre pena ao título. Torino. Baltazar bate com categoria 1 a 0 Grêmio. Na incrível falha de Leão, o susto do Grêmio. Leão sai maluco do gol e deixa a bola com Arilson, que coloca a meia altura, 1 a 1. De Leão bate a falta. Wilson Tadei atrapalha o beck e aí, Baltazar, entre eles, pega de primeira. Um belo gol. Grêmio, 2 a 1. Tadei rola. Tarcísio centra. Eber ajeita o corpo e cabeceia com muito estilo, apesar do beck estar em cima. Eber, Grêmio, 3, Brasil e Pelotas 1. Na Bahia, no clássico Bahia e Vitória, Darío faz a festa. E o gol que deu a vitória ao Bahia. Um gol no estilo beija-flor. Depois do cruzamento de Wilson, Dadá mergulha e acerta uma bela careçada. O gol levantou a torcida do Bahia, que fez um carnaval na Fonte Nova. Depois dos comerciais, os gols de São Paulo, Paraná e Ciara. E agora voltamos com os gols, mais precisamente com o campeonato paulista, com o octogonal decisivo do primeiro turno. Começamos com a Ponte Preta, que é líder do Grupo Branco, com 5 pontos ganhos, depois da vitória de hoje sobre o Botafogo de Ribeirão Preto. 2 a 1. O gol do Botafogo saiu primeiro. Tabela entre Veiga e Didi, com Veiga entrando para marcar. Botafogo 1 a 0. Aí começou a reação da Ponte Preta. Toninho Oliveira recebeu de Nenê e lançou para Cicão, que mesmo exprimido, empatou. A defesa do Botafogo pediu impedimento no lance. Ponte 1, Botafogo 1. O gol da vitória da Ponte. Humberto bateu o esquenteio, Abel mandou de Calcanhar para a área e depois do bate-rebate, Osvaldo completou em cabeça. Final, Ponte Preta 2, Botafogo 1. Agora o Grupo Preto. O Guarani é o líder, o comercial, o vice-líder, 3 a 0 na Internacional de Ribeira. No começo foi difícil. A defesa da Inter rebateu duas vezes na confusão, mas Luiz Alberto insistiu e cruzou. Mauricinho marcou de cabeça o primeiro gol do comercial. 1 a 0. Estava difícil. Ficou fácil. Mauricinho escapa livre e rola para trás. João Batista só torta. Comercial 2 a 0. Paulinho Pereira cruza. A defesa só olha. E aí, Carlos, cabeceia sozinho. Comercial 3, Inter de Ribeira 0. Agora passamos para o torneio seletivo ainda em São Paulo. O São Paulo continua líder do Grupo Ouro, apesar da derrota de hoje para o Taubaté. 1 a 0. Mirandinha tocou de calcanhar para a Lira, que cruzou. A Dilson subiu e marcou de cabeça. Final, Taubaté 1, São Paulo 0. Ainda pelo seletivo que classifica dois times para o octogonal decisivo do segundo turno, o Corinthians empatou com o Marília. 1 a 1. O gol do Corinthians. Carlinhos cruzou o zagueiro Pecos, se afobou e acabou marcando contra. Corinthians 1, Marília 0. O gol do empate do Marília. Carlos Alberto passou por o Vladimir e cruzou. É Linho, marcou de cabeça. Final, Marília 1, Corinthians 1. Surpresa no quadrangular decisivo do primeiro turno do campeonato paranaense. O operário de Ponta Grossa vence o Atlético em Curitiba. 2 a 1. O Atlético fez 1 a 0 neste pênalti de Luiz Carlos em Arlindo. Augusto bateu com um chute muito forte. 1 a 0, Atlético. Marinho bate a falta. O goleiro Roberto não segura e a sobra fica para Danilo, que ajeita e mesmo apertado consegue virar para a cabeçada de Drylton. Gol do operário. 1 a 1. 1 a 1. 1 a 1. Repare, a jogada estava mais para o zagueiro Pedro Paulo, mas Roberto levou a melhor. Carregou a bola e cruzou para a Gilson, que penetrava livre. Tocou para o gol, então. Atlético 1, operário 2, placar final. O Maringá arranca um empate com o Londrina no estádio do Cacé e agora é o líder do quadrangular decisivo. O Londrina saiu na frente. Carlos Henrique é derrubado na área. Pênalti. Cobranças tranquilas de Toninho. Bola num canto, goleiro no outro. 1 a 1. O Maringá também empatou num pênalti, que bateu foi Paulo César. 1 a 1. Mas foi nessa jogada do Londrina que aconteceu o mais novo tumulto do futebol paranaense. Acompanhe. Na sequência da jogada, o goleiro Rubem, do Maringá, é atingido por Paulinho. E a partir daí, a cena está virando rotina no Paraná. Jogo parado, campo tomado por policiais e jogadores brigando. Todo o banco do Maringá entrou em campo. O goleiro Neneca atravessou todo o campo e foi para o tumulto. Repare como Neneca acerta uma violenta cabeçada em um dos reservas do Maringá e acaba correndo para o fundo do campo. Trocando socos com o jogador Claudio do Maringá. Acalmados os ânimos no campo, a confusão passou para as arquivancadas. Mas felizmente não houve nada de mais grave. E briga também teve num clássico de enlouquecer o Ceará. Fortaleza 5, Ferroviário 3 no Castelão. Para começar um gol com 20 segundos de jogo. Fortaleza partiu para o ataque e Edilás acertou a bomba lá de longe. 1 a 0. O mesmo Edilás iniciou a jogada no segundo gol. No passo para Mazola, o centro fechado. O zagueiro Romer não alcançou a bola e Bebé aumentou a vantagem. Fortaleza 2 a 0. O Ferroviário ensaiou a reação. Zangada armou a tabela, Roberto jogou na frente e ele mesmo correu para completar com um tipo forte de pé direito. 2 a 1. No segundo tempo, o Serrinho queria virar o jogo. Trocou de uniforme, mas o Fortaleza fez mais um. Edilásio, Odilon e a virada de Mazola. A bola tocou em Romer e matou o goleiro salvinho. Fortaleza 3 a 1. O jogo que já estava quente se esquentou mais ainda quando Baltazar fez uma falta em Odilon. Odilon ficou no chão e todo mundo entrou no tumulto. Apesar do deixa disso, Luiz Joaquim Gregório resolveu expulsar Edilásio. Meinha do Ferrin não ficou contente. Partiu para cima de Alexandre. Aplicou a rasteira. Resultado, o tumulto recomeçou no castelão. Com mais um expulso. Meinha. Muita correria e troca de agressões. A confusão só passou quando a polícia apareceu. Você vai rever agora em câmera lenta a agressão de Meinha em Alexandre. E aí o jogo recomeçou, mas a bola não rolou por muito tempo não. Baltazar partiu na arrancada e quando perdeu a jogada resolveu achar um culpado. E o pobre do Alexandre tomou outra rasteira. Aí o Pingerense foi tirar satisfações. Tomou um tapa do valente Baltazar. E novo tumulto tomou conta do castelão. No final da história, Baltazar e Alexandre, coitados, também acabaram expulsos. Sela que o világio, cercado pela polícia, assistiu tranquilo. Ninguém acreditava, mas o jogo pôde recomeçar e o Ferrin resolveu brigar na bola. Limeu bobeou, Paulo César se aproveitou, driblou o Sérgio Monte e descontou. 3 a 2. Delírio do Ferrin. Roberto girou o corpo, lançou Paulo César. O toque são fracas, mas foi suficientes. O clássico estava empatado em Fortaleza. 3 a 3. 3 a 3. O Fortaleza não se entregou e voltou a ficar em vantagem. No centro de Jaci, Mazola foi rápido na cabeçada. Fortaleza 4, Ferroviário 3. A euforia tricolor se completou com mais um gol. Mazola fugiu livre, tocou para Dedé na frente. Salvino salva o gol, não resolveu não. Final, Fortaleza 5, Ferroviário 3. Um clássico de violência, emoção e delírio que há muito tempo o Ceará não via. Olha aí, Dario. O gol mais bonito da rodada é o seu mesmo. No meio da semana, Dario disse que ia marcar esse gol e que se não fosse escolhido como o mais bonito da rodada, não daria mais a entrevista que o esporte espetacular está fazendo com ele. Olha, Dario, ele não foi escolhido devido à ameaça, não. Mas pela inteligência em perceber onde Gilson ia centrar e principalmente pela garra da cabeçada. Um belo gol. Um gol de um grande artilheiro. Em Porto Alegre não teve gol. O Grenal acabou em 0x0 e o Grêmio agora espera o Cacias completar os seus jogos para comemorar o título do primeiro turno. Na falta de gols no sul, vamos ao Nordeste. E o Ceará continua perseguindo Fortaleza na liderança do segundo turno. Hoje, passou pelo Ferroviário 2x0. E agradeça ao velho artilheiro Ramon. No primeiro gol, ele espera o passe de Alves, passa a passe para o Rôner e cruza da linha de fundo. Marciano não deixou a bola ficar. Ceará 1x0. No segundo, Ramon, o velho artilheiro quase que faz tudo sozinho. Partiu com a bola, tabelou passe com Jorge Luiz, driblou o goleiro Salvino e tocou com o Claspe. Trugou vazio. Final, Ceará 2x0. Campeonato Pernambucano. O Náutico vence o Ferroviário e continua como um dos líderes do segundo turno, mas não foi fácil. 0x0 no primeiro tempo. Duas bolas na trave até sair o primeiro gol. Reinaldo desviando de cabeça. Náutico 1x0. 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 Uma outra jogada pela direita no segundo gol. Depois do lateral, o cruzamento para a área. Reinaldo não controlou, mas o beck do Ferroviário tentou atrasar e deu de presente para o atacante do Náutico. Reinaldo encobriu o goleiro e o ponta Marquinhos ainda contribuiu. Mas o juiz deu o gol de Reinaldo. Carlinhos cruza da esquerda e Evaristo com ferro de cabeça. Terceiro gol do Náutico. Final, Náutico 3. Ferroviário 0. Em Goiás, mais um título para o Vila Nova. Com a vitória de 2x0 no Goiás, o Vila praticamente conquistou a Copa Leolino Caiado. E se classificou para a final do Campeonato Goiano. O primeiro do Vila, Falcão, recebendo de Roberto e trombando com o goleiro Gilberto. 1x0. Valdo recebe livre na direita e chuta para o gol. O goleiro Gilberto não segura, a bola bate na trave e volta para Valdo. Dessa vez ele prefere um toque colocado para Luzinho, que mesmo apertado, marca o segundo gol do Vila. Depois, muita vibração que você vai acompanhar. Vila Nova 2, Goiás 0. Na Bahia, o Bahia ganhou o seu quinto Bavi deste ano. 4x2 na vitória. No primeiro gol do Bahia, Dario recebe e lança para Senna, que domina. E de dentro da área, chuta forte e sem defesa para Ivan. Bahia 1x0. No segundo, no Bahia, Emo e Léo tabelaram. Emo recebe de volta e na saída de Ivan, toca de lado. A bola entrou deslagarinho. Bahia 2x0. Veja agora, o torcedor que invade para comemorar e quando a polícia se aproxima, ele volta correndo para a arquibancada. No terceiro gol, Dario toca de cabeça para Senna, que devolve entre os dois zagueiros. Dario chuta na saída do goleiro Ivan. Bahia 3x0. Aí, o Vitória reaviu. Paulo Malício cobra a falta na direita e Escurinho cabeceia em cima de Renato. Vitória 1x0. Bahia 3x0. Depois, os dois brincam pela bola no fundo da rede. E o Vitória chegou a ameaçar. Paulo Malício cobrou o córner da direita. Rangel cabeceia no meio dos becos. Renato rebateu e Rangel acabou completando. Vitória 2x0. Bahia 3x0. E aí, não teve jeito. Bahia definiu o jogo. Na cobrança da falta, Léo Oliveira colocou no ângulo. Final, Bahia 4, Vitória 2. E depois, Léo Oliveira foi comemorar com o time junto à torcida. O título de campeão do primeiro turno do Campeonato Paulista vai ser decidido pelos dois times de Campinas. A Ponte Preta, que empatou hoje com o América 0x0. E o Guarani, que venceu o comercial em Ribeirão Preto, 2x0. Esse foi o primeiro gol do Guarani. Um belo gol de Itadeu. Guarani 1, comercial 0. No segundo, a jogada foi de Ângelo. Ele tocou para Edson, que ficou cruzado. Marcelo surgiu, não se sabe de onde para marcar. Final, Guarani, com seu time de meninos, 2x0. No Pacaembu, muita confusão. E um jogo ainda sem resultado final. Corinthians e Juventus empataram em 2x2, mas o resultado vai para o tribunal. O Corinthians sai na frente. Sócrates foi agarrado de todo jeito, mas o passe saiu e foi pegar Mário livre. E Mário só desviou do goleiro. Corinthians, 1x0. O empate do Juventus. Ataliba cruza da direita. Geraldão subiu e escorou de primeira. Nem deixou cair. Juventus 1, Guarani, Corinthians 1. Paulinho toca para Sócrates e tira o beque da jogada. Sócrates ajeita. Olha a posição do goleiro e coloca no cantinho com muita categoria. Um golaço que fez o frio Sócrates vibrar como nunca. Corinthians 2, Juventus 1. No último minuto, outro empate do Juventus. Bate e rebate na área. A sobra fica para Geraldão, que emenda ele virada. A bola bate na trave direita e entra. Juventus 2, Corinthians 2. Mas quem pensava que estava tudo acabado, estava enganado. O Corinthians deu a saída e já nos descontos, Sócrates recebeu de Wagner e foi agarrado pelo goleiro Rafael quando tentava dominar. Pênalti. Mas aí começou a confusão. Os jogadores do Juventus alegaram que o jogo tinha terminado antes do pênalti. E por isso, reclamaram e pingaram o juiz Emílio Marques de Necita. Para não deixar o pênalti ser batido, os 11 jogadores do Juventus ficaram dentro da área. O juiz esperou 5 minutos. E sem poder mandar bater o pênalti, encerrou o jogo que agora vai para o tribunal. E agora, mais uma vez, o gol mais bonito da rodada vai para o domingo de futebol pelo Brasil. Dois fatos merecem destaque. Muitos gols bonitos e muitas falhas dos goleiros. Vamos começar a festa dos gols por Pernambuco. O Náutico vai à forra do Santa Cruz, que o venceu na decisão do turno. Dá um show e goleia de 3 a 0. Jonas começou a jogada. A bola foi para Carlos Alberto Rocha, que toca para Evaristo. Evaristo toca rápido. Reinaldo espera a bola, ajeita o corpo e pega liberada. Um belo gol. Náutico 1 a 0. Carlos Alberto Rocha bate o córner. Isidoro se abaixa e engana Wendel, que acaba entrando com bola e tudo. Náutico 2 a 0. Braz toca e recebe rápido de Reinaldo. Aí, Braz fica livre. Dribla Wendel com categoria antes de enganar Djalma e colocar com calma. Um outro belo gol. Náutico 3, Santa Cruz 0. Paraná, o Coritiba estreia Zanatta e vence depois de 7 derrotas seguidas. 2 a 0 no Toledo. Eli Carlos lança longo. Capitão mata no peito e sofre pênalti. Rebeja. Eli Carlos bate. Curitiba 1 a 0. Leonir toca. Eli Carlos domina. Ameaça. Faz a tabela com Reinaldo e coloca no ângulo. Muita categoria de Eli Carlos. Mais um golaço. Curitiba 2. Toledo 0. Mais Paraná. O Maringá, que vai ter que decidir de novo o título do turno, dá de 2 a 0 no Paranavaí. Neguinho dribla o beck e toca. Paulo César está impedido, mas o juiz não marca não. Ele vai livre, dribla Paulo Roberto e coloca 1 a 0 o Maringá. Deti faz a tabela, recebe de barga e vai sozinho. Na área, Deti dribla Paulo Roberto e empurra para o gol. Maringá 2, Paranavaí 0. Ainda o Paraná, em Londrina. O Londrina também vence na primeira rodada do retorno. 2 a 0 no Pinheiros. Paulinho bate a falta de longe e o goleiro Cícero falha feio. Londrina 1 a 0. E Paulinho comemora mexendo as cadeiras. Itamar arrisca de longe e o goleiro Cícero falha de novo. Londrina 2, Pieiro 0. Goiás. O Vila já era campeão do turno e o Goiás mostra de novo que está mal. 2 a 1 Atlético na virada. O goleiro chuta para frente e o beck cabeceia para trás. Marco Antônio entra rápido e toca. 1 a 0 Goiás. Maurinho vai levando até a área. A bola fica com Márcio que ajeita e chuta. Mas o goleiro Gilberto falha. É o empate do Atlético 1 a 1. Depois da dividida, Biloca chuta de longe. Gilberto falha de novo. A bola entra e ele leva as mãos à cabeça. É a vitória do Atlético. 2 a 1. Voltamos depois dos comerciais. No Rio, o Vasco dispara na liderança do segundo turno, mas vai voltar para a Europa amanhã. O Bangu também está fora do país e perdeu de 3 a 0 para a seleção uruguaia hoje. O Fluminense foi jogar em Minas. Amistoso ganhou do esporte em Juiz de Fora. 1 a 0. O gol foi do artilheiro Cláudio Adão, cabeceando com estilo depois do centro de Rubens Galax. A bola entra e sai de mansinho pela rede. Fluminense 1, esporte 0. Agora o campeonato carioca. O Flamengo foi a volta redonda e perdeu um ponto. 1 a 1 com o volta redonda. O gol do volta foi incrível. Civaldo bateu o córner. Eli Mendes tocou de leve e Botelho tocou de volta. Aí, Eli Mendes no desespero meteu a cabeça. Sem jeito. Cantarelli foi encoberto. Volta redonda 1 a 0. O gol do Flamengo foi muito bonito. Júnior bateu rápido para Zico, que dominou no peito. E no meio de dois peques encontrou espaço para girar e marcar um lindo gol. Final, volta redonda 1, Flamengo 1. O Vasco é o líder do segundo turno, com uma virada em cima do Serrano em Petrópolis 2 a 1. No gol do Serrano, Índio empurrou Ivan e chutou sem defesa para Mazzaropi. Serrano 1, Vasco 0. Na cobrança de falta, Roberto toca para Rosemiro, que cruza. A Mauri pega de primeira e empata o jogo, sem chance para o goleiro Acácio. Vasco 1, Serrano 1. Agora, o gol da vitória. O Ilcinho se enrola, mas acaba cruzando. Parecia papel carbono. A Mauri pegou de primeira e comemorou muito. Repare bem. Final, Vasco 2, Serrano 1. Em Natal, pouco futebol e muita confusão no jogo que deu o título do primeiro turno ao ABC. 1 a 1 com o América. Primeiro, ninguém viu o gol do América. Não tinha luz no estádio e o ABC só empatou com este pênalti em Noé. Alberi bateu, empatando o jogo e dando o título do turno ao ABC. Mas aí é que vem a confusão maior. O América correu para o ataque, Severinho não chegou na bola e fez falta em Dão. Uma falta normal. Só que Joel, o outro zagueiro do ABC, resolveu tirar satisfações de Severinho. Na agressão, foi expulso. E na expulsão, resolveu brigar. Saiu no maior pique, atrás do assustado Severinho. Enfim, o valente Joel foi seguro pelos colegas. E o juiz Arnaldo César Coelho, que foi a Natal só para optar este jogo, pediu a ajuda da polícia. O tumulto estava contornado, mas nem tanto. O zagueiro Joel resolveu voltar para a briga. Nova corrida atrás de Severinho. Nova confusão. E a polícia, mais uma vez, tomando conta do campo. E, de novo, Joel foi agarrado e não conseguiu chegar em Severinho. O tumulto parecia não ter fim. Aí a cena se repetiu. Seguro, Joel saiu de campo. Dessa vez, saiu mesmo. Acabava a confusão e o jogo. Campeonato Capixaba. O Rio Branco faz 1x0 no Vitória. E agora divide a liderança com o Colatina. Na jogada do gol, Jonas tocou de leve de calcanhar para Trigo, que ajeitou e bateu fraco de esquerda. A bola desviou nos buracos do campo e entrou no cantinho. matando o goleiro do Vitória. Final, Rio Branco 1, Vitória 0. Em São Paulo, o primeiro turno só acaba quarta-feira agora. O segundo começou a escolher hoje dois finalistas. E o São Paulo garantiu uma vaga, 1x0 no Palmeiras. Depois do cruzamento de Renato e da bomba de Everton, que Gilmar largou, o gol de Tatu. Dessa feira, o São Paulo pega o Corinthians nesse triangular final. O gol mais bonito desse fim de semana vai para Zico. O lance todo foi muito bonito. A cobrança da falta de Júnior para Zico, o domínio de Zico no peito e depois, mesmo atrapalhado por dois zagueiros, a lucidez para encontrar o espaço necessário para virar. Um belo gol e fecha um programa de belos gols. Zico, o artilheiro do Flamengo. Copo do Mundo. O Uruguai conseguiu uma vitória dramática hoje em Montevideo contra a Colômbia. 3x2, depois de estar perdendo até os 40 minutos do segundo tempo por 2x1. O Uruguai assumiu a liderança do grupo 2 com dois pontos ganhos. Colômbia e Peru têm um ponto ganho. O Vasco venceu o torneio da autonomia na Ilha da Madeira, goleando o Marítimo por 5x0. E agora vamos aos gols do Fantástico. Bom jogo no primeiro clássico do retorno carioca. América 2, Botafogo 2. Primeiro gol tão bonito quanto ilegal. Luizinho cobra falta, a bola bate no travessão e o próprio Luizinho pega o rebote de primeira. Mas repare que ninguém toca na bola quando ela volta e assim Luizinho não teria condições de tocar de novo na bola. Sorte do América, que o juízo Wilson Carlos dos Santos não mostrou conhecimento da regra. América 1x0. O empate do Botafogo. Rocha toca para Mirandinha, que se livra bem de Osmar e acerta um chute incrível. 1x1. A reação do Botafogo. Uma bela jogada do estreante Pita, que se livrou de dois e deu um passe perfeito para Mirandinha. 2x1. 2x1. É, mas desta vez o América não morreu na praia. Alcir cruzou, Luizinho ganhou na cabeça e César dominou e chutou de pé trocado. 2x2. O Bangu se mantém na briga pela liderança. Segundo jogo, segunda vitória. 1x0 no Campo Grande. No gol, Rubens Feijão. Virou da esquerda para Pedrinho. Jorge defendeu o chute, mas Rubens Feijão pegou de novo. Final, Bangu 1, Campo Grande 0. O Bahia, campeão do primeiro turno, entra no segundo vencendo. 3x0 no Botafogo com Dario, o Rei Dadá, fazendo um gol papai. O Bahia fez 1x0 nessa jogada de Emo. O goleiro Jurandir foi enganado pelo desequilíbrio do jogador do Bahia. No segundo, Léo Oliveira cruzou da direita a Sena. Subiu sozinho para fazer de cabeça no ângulo. Bahia 2x0. E aí, o Rei Dadá cumpriu a promessa. Osni tocou de calcanhar e Dario entrou para marcar o gol papai, em homenagem ao Dia dos Pais. Final, Bahia 3, Botafogo 0. Depois, Dario jogou beijos para a torcida. Em Santa Catarina, o Figueirense ganha do Havaí de 1x0. E se mantém a dois pontos dos líderes Juendil e Criciúma. Reginaldo levanta, Cabral ganha da defesa e Gersinho, convocado para a seleção de Júnior, pega na hora certa. Final, Figueirense 1x0. No Paraná, o Coritiba começa a tomar jeito. Hoje, ganhou do Pinheiros, 2x0. No primeiro, o capitão arriscou o chute e se deu bem, 1x0. E um grande gol para confirmar a vitória. Leonir deu um chapéu e tocou de cabeça para Eli, que deu de primeira para Reinaldo. Depois da dividida, Eli limpou o bonito e tocou com categoria para o gol. Coritiba 2x0. Ainda no Paraná, o Cascavel assusta, mas só empata com o campeão do turno, o Maringá. 1x1. Três ficaram perto da bola na falta para o Maringá. Quem bate é Marcos. A bola desvia na barreira, enganando o goleiro Rubens. Cascavel 1x0. No empate do Maringá, César bate o córner, Edivaldo cabeceia. Defesa corta, também de cabeça. No rebote errado de Jorge Luiz, João Paulo cruza para a cabeçada de Jaci. Final, Maringá 1x0. Cascavel 1x0. No Ceará, virada sensacional do ferroviário no Fortaleza. 3x2. O Fortaleza saiu na frente. Córner curto de Dé para Alexandre. Evilázio tenta de cabeça e no chute de Odilon. Masola faz desviando para o gol. Fortaleza 1x0. Situação pior ainda para o Ferrin. Dé cruza e com o goleiro adiantado fica tudo mais fácil para o toque de cabeça de Edivaldo. Fortaleza 2x0. Carroviário 0x0. Primeira reação do Ferrin. Nenhum adiantado chega na área. Passa pelo goleiro Sérgio Monte e desconta. Ferrin 1x0. Carroviário 2x0. Sucessão de tabelas no empate do Ferrin. Neinha dá acima. Daí a Paulo César. A defesa do Fortaleza tenta cortar. Mas Jangada manda para o gol. Ferroviário 2x0. Fortaleza 2x0. Fortaleza 2x0. O fim da reação. Jangada aproveita a bobeada de Clésio e toca na frente para Paulo César, que dá o passe final para a conclusão de cima com categoria. Final. Ferroviário 3x0. Fortaleza 2x0. Daqui a pouco, mais gols pelo Brasil. Nos últimos tempos, a história do futebol nos domingos do brasileiro, infelizmente, não tem sido contada só pelos gols. E o dia de hoje não fugiu a essa assustadora rotina. Em Pernambuco, briga feia no empate de 2x2 entre Santa Cruz e Esporte. No começo, ainda teve futebol. Wilson cobra a falta. A bola bate em Roberto e o próprio Roberto completa. Esporte 1x0. Givanildo toca rápido para Roberto, que escapa pela esquerda e cruza. A defesa do Santa estava aberta. E Wilson entra livre. Esporte 2x0. Uma brincadeira e o Santa começa a reação. O goleiro país recebe o lateral de Romero, enfeita e cai do cavalo. Aloysio ganha a bola e chuta na trave. Mas Eli aproveita o rebote e diminui. Esporte 2x1. Carlos Roberto chuta forte. País chega atrasado. A bola bate na trave. País se recupera pegando o primeiro rebote. Mas Aloysio acerta na terceira. 2x2. Aí começou toda a confusão. Veja na repetição como o país agride Aloysio quando ele vai comemorar o gol. Justamente. Expulso o país não se conforma e parte feito um desesperado atrás de Aloysio na tentativa de nova agressão. Todo mundo foi saindo da frente. Os policiais não conseguiam segurar o goleiro. Que até parecia o Almir naquela briga entre Flamengo e Bangu em 66. Depois de seguro, o país deixou o campo fazendo um final com a mão de que estava tudo bem. Não dá pra entender. Rio Grande do Norte. O ABC dá de 2x0 no ferroviário. No primeiro, quem faz é Cláudio Oliveira. Completando a jogada de cabeça depois do córner. ABC 1, ferroviário 0. Jogada pela esquerda com Arié, que ganha e cruza. Do outro lado, Juarez marca de cabeça. Final ABC 2, ferroviário 0. Vitória rubro-negra no clássico goiano. Atlético 2, Goiás 1. E o Goiás saiu na frente. Ronaldo avançou, tocou para Luvanor, que limpou a jogada para Gildasio. O passe saiu de calcanhar para o chute de Kaká. A bola desviou em Edmar e enganou o goleiro. 1 a 0. O gol de empate, Bulca, se mandou pelo meio, tabelou com Tulika e recebeu livre na área. Mas, mesmo chutando fraco, Bulca acabou furando a rede 1 a 1. E a vitória no final. Falta no meio da rua, o Beacão Júnior acertou um chute violentíssimo. Atlético Goianiense 2, Goiás 1. Primeira rodada do segundo turno do campeonato paulista. E o Palmeiras sai ganhando 2 a 1 no América de São José do Rio Preto. No primeiro gol do Palmeiras, Beto se atrapalhou. Pedrinho entrou decidido. Roubou a bola e chutou. Servinho defendeu com a mão. Pênalti. Freitas bateu. Palmeiras 1 a 0. O América empatou. Berto fez boa jogada e tocou para Paulinho Cascavel, que chutou na trave. No rebote, Mazola empatou. Palmeiras 1, América 1. E no finzinho, Luiz Pereira salvou o Palmeiras. Félio bateu o corner da direita. Luiz Pereira subiu e marcou de cabeça. Final, Palmeiras 2, América 1. A Ponte Preta campeã do primeiro turno goleou 6 a 1 no Taubaté. No primeiro de cá, lançou Toninho Oliveira, que entrou para marcar. Ponte Preta 1 a 0. No segundo, Oswaldo passou para Odirley, que avançou desde o meio do campo. Quando chegou na área, Odirley furtou forte de esquerda. Ponte 2 a 0. No terceiro de cá, bateu a falta para a área. Odirley mergulhou de cabeça, mas quem acabou marcando foi Zé Mário. Ponte 3 a 0. O quarto foi de falta e quem bateu foi o especialista de cá. Bola no ângulo, Solito ainda tocou na bola. Ponte 4, o Taubaté 0. Quinto da ponte, cruzamento da esquerda. Oswaldo pegou de primeira. Na veia, ponte 5 a 0. Ponte 5 a 0. E a ponte parecia que não estava satisfeita. De cá, lançou com categoria. Toninho Oliveira matou no peito e virou para Jorge Campos completar de cabeça. 6 a 0. E sorte do Taubaté que ainda teve tempo para marcar o golzinho de honra. Carlos Alberto centrou, Alfredo Mostarda completou de cabeça. Ponte Preta 6, Taubaté 1. E o Corinthians foi a Franca e perdeu até pênalti. O jogo ficou no empate 1 a 1. A Francana marcou primeiro. Gaspar lança a Daú, que dentro da área só tocou de lado para Jadir fazer. Francana 1, Corinthians 0. O Corinthians empatou no sufoco. Paulinho armou a jogada e deu para Vladimir livre na área. Vladimir furtou cruzado e Zenon se esticou para alcançar. Mas a bola já tinha entrado. Final, Corinthians 1, Francana 1. O Corinthians 1, Francana 1. Hoje o gol mais bonito não vai para nenhum artilheiro ou qualquer outro atacante. O Becão Júnior do Atlético Goianiense faz a festa de sua torcida com esse gol de falta. Um suco incrivelmente violento, incrivelmente preciso. Júnior, o herói desse domingo em Goiás. O gol mais bonito do domingo pelo Brasil. E nos gols do Fantástico estreia hoje uma homenagem que vai se repetir daqui para frente. A defesa mais bonita da semana. Um pequeno consolo para os goleiros que mostramos sempre nas piores e mais ridículas situações. A do gol. E estreamos esta nova sessão com a defesa de um goleiro que chegou recentemente à seleção brasileira. Paulo Sérgio do Botafogo do Rio. Que fez um verdadeiro milagre ao conseguir defender primeiro a cabeçada a queima-roupa de Luizinho. E depois espalmar duas vezes as novas tentativas do atacante do América em fazer o gol. Um grande momento na carreira desse grande goleiro. Os gols do Fantástico começam acompanhando a Copa do Mundo. Pelo grupo 3 da América do Sul, Peru 2, Colômbia 0. Com esse resultado, o Peru se candidata como principal adversário do Uruguai para a única vaga em disputa. Vamos agora então aos gols de todo o Brasil. Campeonato Baiano. Empate entre a Catuense, forte candidato do grupo A. E o Bahia, favorito do grupo B. E foi o controversido Benjoca, goleador que abriu o placar para a Catuense. E dedicou o gol ao artilheiro Dario do Bahia, o Dadá. Pena que Dario não pôde retribuir porque o gol do Bahia foi feito por Osni, se esticando todo depois de um passe de calcanhar. Bahia 1, Catuense 1. E Bahia e Catuense empataram também nas expulsões. Dendê da Catuense e Elinho do Bahia receberam cartão vermelho. E antes de saírem do campo, saíram no braço. Ou melhor, valeu tudo, mas não demorou muito. No Ceará, jogo de grandes com resultado pequeno. 1 para o Ceará, 0 para o Ferroviário. O gol. O veterano Ramon lançou alto. Zé Eduardo ganhou na cabeça. Marciano dividiu dentro da área, mas quem apareceu para completar foi Pita. Final. Ceará 1 a 0. No Recife, o Esporte leva a melhor sobre o Náutico e ganha a primeira fase do retorno pernambucano. 1 a 0. E o gol. Givanildo mandou para a área. Denou cabeceou para a entrada decidida do artilheiro Roberto, que além de artilheiro, mostrou vocação de dançarino. O operário derrota o comercial e agora é o líder isolado no campeonato de Mato Grosso do Sul. 1 a 0. No gol, o lateral Luiz Cosme chuta forte de fora da área. O goleiro se explica, mas não pega. Operário 1, comercial 0. Em Goiás, vitória apertada do favorito. Goiás 2, a Napolina 1. O Goiás saiu na frente com a boa cabeçada do atacante Gerson Lopes. O gol foi tão bonito que a torcida gritou de alegria e o placar eletrônico mostrou o que ela disse. Jorge Cruz bateu falta em cruzamento. O zagueiro Sidney subiu alto e testou, empatando para o Anapolina. 1 a 1. Adalberto cobrou o córner, a bola encobriu o goleiro Mauro, mas não a Marcelo que jogou na área. A cabeçada final foi de Zildas do Goiás. 2 a 1, placar final. 2 a 1. Em Belo Horizonte, o primeiro grande fracasso da máquina azul de Didi. América 5, Cruzeiro 0. Toninho atrasa mal, Wagner se antecipa e toca para Paulinho marcar. América 1 a 0. Wagner lança Mateus que domina, dribla o goleiro Gasperin e coloca. 2 a 0, América. 2 a 0. Augusto bate a pauta e Wagner descia com o bico da chuteira diante de Gasperin. 3 a 0, América. Lançamento alto de Augusto que Paulinho desvia de cabeça encobrindo o Gasperin. América 4 a 0. É, não vai ser fácil de dia acertar esse time de Cruzeiro. No último gol do América, bola de pé em pé até o toque final de Heraldo. América 5, Cruzeiro 0. Goleada do vice-líder do campeonato paranaense, Londrina 5, Toledo 0. O primeiro do Londrina, depois da confusão, Itamar chuta na trave e Paulinho toca de cabeça. Londrina 1 a 0. Na comemoração, Paulinho samba para a galera. Zé Roberto cruza, o goleiro de cara, corta, mas a bola fica para Paulinho que estupa a rede com o chute de esquerda. 2 a 0. Zé Dias dribla o beck e cruza. Paulinho sobe sozinho e faz de cabeça. Londrina 3 a 0. 2 a 0. Paulinho chuta de direita, de cara, larga. No bolo, Zé Dias é o último a tocar na bola. 4 a 0. No último gol, Zé Dias escapa livre e chuta alto e forte de pé direito. Final, Londrina 5, Toledo 0. Em Curitiba, o Colorado faz 2 a 0 no Atlético e sobe para terceiro no campeonato. Aladim bate corner na direita, o zagueiro Cacias acertam a bela cabeçada. Colorado 1 a 0. Outra jogada de Aladim, de Tão escapa, ganha de Pedro Paulo e chuta de primeira da meia lua. A bola entra no canto direito, Colorado 2, Atlético 0. Depois dos comerciais, gols de Santa Catarina, Rio e São Paulo. Voltamos com os gols do Rio e de São Paulo, mas antes vamos ao campeonato catarinense. O Havaí começa bem no segundo turno, 1 a 0 no Blumenau. O gol foi meio esquisito. Toninho lança, Baianinho domina. No centro, a bola desvia em Vico. Alves ainda completa de cabeça, debaixo do gol. Havaí 1, Blumenau 0. Agora o campeonato paulista, em Jaú 15, não toma conhecimento do timão do Corinthians. 1 a 0. O gol foi bonito. Cabela rápida de Célio e Carlos Silva. Nízio entrou e colocou na saída de César. 15 de Jaú, 1, Corinthians 0. Em Campinas, o Guarani fez bonito, mas suou muito. 3 a 2 na francana. O Guarani jogou de branco e marcou logo. Jorge Mendonça quase caindo. O Guarani 1 a 0. Parecia fácil. Almeida cruza, a defesa olha. Jorge Mendonça domina, dribla, bate e chuta. Careca completa. Veja como. Guarani 2 a 0. Aí vem a reação da francana. Machado toca, livre o ajeita, dribla bem a Jorge Luiz e chuta no ângulo do gol de Biregui. Um belo gol. Guarani 2 a 1. Lívio toca pelo alto. Dá o domina, entra livre e coloca na saída de Biregui. 2 a 2. Fim de jogo. A salvação do Guarani. Ângelo bate falta. Jane sobe bonito e marca de cabeça. Guarani 3, francana 2. No Morumbi o São Paulo também fez bonito. 3 a 0 no Botafogo de Ribeirão Preto. Getúlio bate o corner. Catu ajeita o corpo e cabeceia no canto. O goleiro Walter custou a chegar. São Paulo 1 a 0. Cabela de Paulo Sérgio com Renato. Serginho acaba livre e troca de pé e coloca meio sem jeito. São Paulo 2 a 0. Renato toca, Serginho devolve bonito. Renato leva na coxa, avança, chuta forte na saída de Walter. São Paulo 3, votação do 0. Campeonato do Rio de Janeiro. O América vence o campo grande e encosta nos líderes do retorno, Vasco e Bangu. O gol do América sai do cruzamento de Zé Paulo e da falha de Panzariello, que deixa a bola passar. Luizinho chega antes do goleiro Jorge e deixa para Porto Real surtar para o gol. América 1, campo grande 0. No Maracanã, o Fluminense pressiona, mas o Bangu sai com a vitória e um prêmio de 20 mil cruzeiros para cada jogador. 1 a 0. O gol do jogo, contra-ataque rápido do Bangu, que Rubens Feijão aproveitou bem, limpando na área antes de encher o pé. Bangu 1 a 0. Placar final. Feijão foi o homem gol, mas o verdadeiro herói na vitória do Bangu foi o goleiro Tobias, que esteve perfeito. Todos os ataques perigosos do Fluminense esbarraram na técnica, no reflexo, na firmeza, na agilidade de Tobias, eleito o melhor goleiro do domingo no Fantástico. E o gol mais bonito deste domingo valeu pela raça, pelo oportunismo do artilheiro Beijoca, o discutido goleador baiano. O gol valeu também por dois outros motivos, por ter sido feito contra o Bahia, clube que distensou Beijoca, e pela homenagem de um artilheiro ao maior goleador do Brasil depois de Pelé. O gol Beijoca dedicou ao folclórico Dario, o rei dadá feito de ar. O domingo do futebol é uma festa só, de norte a sul do Brasil. E vamos começar logo os gols do Fantástico pelo Campeonato Paulista. A ponte preta foi ao Morumbi e ganhou do São Paulo, 2 a 1. A ponte marcou primeiro, de cá, recebeu de Odisley e chutou bem da entrada da área. Ponte 1, São Paulo 0. No gol de empate do São Paulo, Mário Sérgio levantou para a área, Renato Cabeçou para trás e Sérgio, cara a cara com o goleiro Carlos, fez. São Paulo 1, ponte preta 1. De cá, em lançamento de mestre, dá para Sérgio e da ponte. A defesa do São Paulo para e Sérgio faz o gol da vitória, driblando o Valdir Pérez. Final, ponte preta 2, São Paulo 1. O São Paulo perdeu, mas Sérgio ganhou uma aposta com Juninho. O beck da ponte preta levou Sérgio nas costas até o vestiário do São Paulo, porque Sérgio fez o gol de empate do São Paulo e Juninho teve que pagar assim a aposta. No Canindé, a portuguesa ganhou do América de São José do Rio Preto, 1 a 0. O goleiro Moacir esticou, Miro tentou cortar, não deu e Gerson Sotré de cabeça deu o toquinho que pegou de virada. Deu a toquinho que pegou de virada. Final, portuguesa 1, América de Rio Preto 0. O Guarani chega ao terceiro lugar no segundo turno, empatando com a Inter de Ribeira, 1 a 1. O gol do Guarani, Lúcio recebeu, lançamento de Jorge Luiz, driblou Vandinho e cruzou. Careca no segundo pau fez de cabeça, Guarani 1 a 0. O empate da Inter, Simões dá a Almir, que quase perde, mas acaba ajeitando para o sítio de Joel Zanatta. O goleiro de Ligui falhou. Final, Guarani 1, Inter de Ribeira 1. Ribeira 1 Preto e 1 Zebra, comercial 0, Francana 2. No primeiro, Dao tocou para Guimarães, que trocou de pé e chutou cruzado. Francana 1, comercial 0. No segundo gol da Francana, Ligui recebeu o Idaú e chutou da entrada na área, mas o goleiro Raul colaborou. Veja, final, Francana 2, comercial 0. Também em Ribeirão Preto, o Botafogo local ganhou da Ferroviária de Araraquara, 2 a 1. O Botafogo está na frente com este gol de Didi, que recebeu de Vander dentro da área e chutou forte. Botafogo 1 a 0. No empate da Ferroviária, Renato cruzou, Gerson cabeceou, o goleiro Cajuru pegou e largou. Zé Roberto conferiu. Ferroviária 1, Botafogo 1. Mas o Botafogo acabou com a liderança da Ferroviária neste gol. Pedrinho bateu o cordão e Vander de cabeça completou para o gol. Final, Botafogo 2, Ferroviária 1. Na capital federal, o título do segundo turno é do Brasília, 2 a 0 no Taguatinga. No primeiro gol, Jussier aproveitou com categoria arrebatida da defesa no Taguatinga. Um chute colocado, Brasília 1, Taguatinga 0. Alencar abre na direita para o ponta William. O cruzamento sai fraco, repare, mas o goleiro Augusto se complica e larga nos pés de Alencar. Final, Brasília 2, Taguatinga 0. O comercial de Campo Grande é o campeão do primeiro turno do Mato Grosso do Sul, 2 a 0 no Operário. Vitória que teve a marca do artilheiro Bugri. No primeiro ele se jogou na dividida com o goleiro e conseguiu empurrar para o gol, 1 a 0. O gol do título, um golaço. Bugri se livrou de 4, perdendo e recuperando o equilíbrio durante o lance e completando no cantinho. Ganencial 2 a 0 e a festa do título da primeira fase. Em um minuto, mais gols. Estamos de volta. Agora o Campeonato Pernambucano. O líder do quadrangular decisivo do segundo turno é o central de Caruaru, que hoje empatou com Santa Cruz. Mas, no Recife, um artilheiro convocado para a seleção garante a vitória do esporte. 2 a 0 no Náutico, 2 gols de Roberto. No primeiro, tabela condeno até o toque final por baixo do goleiro. A bola furou a rede, repare. Esporte 1, Náutico 0. No segundo, já no finalzinho do jogo, Roberto entra na área depois de ganhar do back. Para, engana o goleiro Jairo e chuta forte. Final, esporte 2, Náutico 0. Em Curitiba, no Paraná, as maiores torcidas do estado empataram no grito de gol. Curitiba 1, Atlético 1. O Curitiba saiu na frente, cabeçada de Eli aproveitando bem o corner. Curitiba 1 a 0. Mas, o Atlético chegou junto. Falta na área, o goleiro Celso saiu afobado, deixou o gol vazio. E Roldão tocou o conjeito. Final, 1 a 1. No interior do Paraná, em Maringá, vitória do dono da casa. Maringá 3, Londrina 2. E o louríssimo Ricardo estava com o pé ajustado. Maringá 1 a 0. Nesta falta, que o goleiro Nemeca nem foi e certamente se arrependeu. Maringá 1 a 0. Toninho cobrou falta para a área, Zé Roberto subiu e testou. Primeiro empate do jogo, gol do Lombrina. Na falta mais ou menos parecida para o Maringá, a precisão do passe de Ricardo para a cabeçada de Ademir. Maringá 2 a 1. Aí o Lombrina apertou de novo. Márcio cruzou o Cacau, aproveitou o rebote do goleiro e outro empate. Coisa boa. E lá estava o pé de Ricardo para mais uma vez jogar na área e o artilheiro Ademir esticar o piquinho da chuteira e definir o resultado. Maringá 3 a 2. Campeonato paraense, vitória do Remo 2 a 1 no Isabelense. O Remo assume a liderança do segundo turno. Marajó toma muita distância e acerta uma bomba na cobrança da falta. A bola bate na trave e entra. Remo 1 a 0. Jogada de Cabral na esquerda que cruza para o meio da área. Zecão ajeita com a direita e completa com a esquerda na marca do pênalti. Remo 2, Isabelense 0. Nelson chuta em cima do back, mas P.O. fica com a sobra, corta para dentro e chuta de direita. Gol do Isabelense. Remo 2, Isabelense 1, placar no final. Rio Grande do Norte. O ABC vai bem no quadrangular decisivo do segundo turno. 3 a 1 no Potiguara. Ademir fez o primeiro do ABC depois da confusão na área e do cruzamento de Betinho. ABC 1 a 0. Neto lança Juarez lá da defesa. Juarez vai com tudo. Dribla o goleiro índio e coloca. ABC 2, Potiguar 0. Neto de novo em bom cruzamento para a cabeçada de Nogueira que faz o gol apesar do esforço do goleiro índio. ABC 3 a 0. Aí o Potiguar acordou para o gol de honra. Curió lançado por Naldo é derrubado na área. Penalty. Curió bateu, o goleiro Caetano do ABC tentou defender, mas não deu. Final ABC 3, Potiguar 1. Campeonato do Rio de Janeiro, vitória importante do Flamengo em Moça Bonita. 4 a 0 no Bangu. O Flamengo libera o segundo turno em pontos perdidos, mas está em terceiro em pontos grandes. Baroninho de falta, o primeiro do Flamengo. Moça levanta da esquerda, Nunes mergulha e cabeceia, mas é Zico quem completa quase na linha do gol. Flamengo 2 a 0. De Zico para Adilho que devolve a Júnior, daí sai o passe de calcanhar para Zico invadir a área e cruzar para trás. Nunes chega e toca para o gol. 3 a 0 Flamengo. Carlos Alberto ganha de Marco Antônio e cruza. Nunes e Zico não acertam, mas tita, aproveita a sobra e fecha o placar. Flamengo 4, Bangu 0. No Maracanã, o Fluminense perde o jogo e fica perto de perder também o técnico. Botafogo 2 a 0, novo líder do campeonato por pontos ganhos. O Botafogo chegou a 9 pontos abrindo o placar nesse corner que você viu de Edson. Edinho quis aliviar e complicou. O chute acertou o goleiro Paulo Vítor e entrou. O Vítor se enganou e em vez de dar gol contra, deu gol de Gerson. No segundo tempo, a confirmação. Gaúcho Lima fez boa jogada pela esquerda e cruzou rasteiro. Gerson surgiu bem e bateu firme. Botafogo 2 a 0. E no Fluminense, Luiz Henrique, técnico juvenil, pode assumir o time no lugar de João Carlos. Na Bahia, um dia de muita festa antes do jogo contra o Vitória para o Rei Dadá, que foi coroado pela torcida do Bahia. A coroa levou 4 dias para ficar pronta e tem um beija-flor em cima, um dos símbolos de Dario. Dario, emocionado, foi exibir a sua coroa folheada em metal para a torcida, que delirava aos gritos de Dario é o nosso rei. Uma das figuras mais populares da Bahia, o anão Sangué, beijou os pés de Dario. E no fim da festa, a coroa de Dario foi parar na cabeça de seu filho Babal, no meio da torcida do Bahia. Mas a festa do Rei Dadá não pôde ser completa. O Vitória estragou, ganhando o clássico de hoje, 2 a 1. O primeiro gol do Vitória, Silva é lançado e dentro da grande área é derrubado. Pênalti que o juiz Jaime Silva Santos marcou. Silva bateu forte e no alto, Vitória 1 a 0. No segundo gol do Vitória, Marcão cabeceou o córner da esquerda, Renato rebateu e Silva só conferiu. Vitória 2, Bahia 0. No fimzinho, o Bahia descontou, mas não foi Dario. Elinho lançou Léo Oliveira, que ficou cruzado. Zagueiro Amadeu tentou rebater e acabou marcando contra. Amadeu contra, final, Vitória 2, Bahia 1. O goleiro eleito como o autor da defesa mais importante é de nível de seleção, Carlos da Ponte Preta, que neste lance provou reflexo apurado e grande noção de espaço, impedindo o gol do São Paulo e garantindo a vitória da Ponte Preta hoje. A melhor defesa é do goleiro Carlos. O gol mais bonito deste domingo vale o prêmio também do gol mais batalhado. Bugri, artilheiro do comercial de Mato Grosso. Ele foi deixando todo mundo para trás, sofrendo falta, se recuperando, até chutar bem no cantinho do goleiro. E para completar, a importância do gol. Bugri foi comemorar perto da torcida o título do primeiro turno do campeonato do Mato Grosso do Sul. Bugri, o artilheiro do fantástico. Bugri, o artilheiro do lugar da T 230,